Porque se nós consumimos... Desvirtua, porque habituas-te ao comprimido... Exato. Ganhas habituação. Depois, às tantas, um gajo esteja sempre muito feliz. Tem que estar um bocadinho infeliz, às vezes, não é? A infelicidade faz parte da criatividade. Já dizia, não sei quem. Não tenho dúvidas nenhuma. E a infelicidade, acho que até faz parte do humor, percebes? O humor depende de alguma infelicidade, de algum desconforto, de algum... É o que eu digo à minha namorada. A vida são rasgos de felicidade. Tens três por ano, agarras e passas. Será que isso merece palmas? Ah, isto é, vamos estar de dip-talk. É lá. A malta ouviu-me dizer este pensamento meio poético? Vou-me enquadrar. Está tudo aqui. Temos Sport TV, temos Bud, temos... Aquilo não pagou. Eita, estás a mandar vir, Catarina? É que eu estou-te a ouvir. Nós somos um outdoor. Eu sou um outdoor. Nós somos um catálogo. E algumas é um vendido. Está sempre a fazer. Mas olha, bom cabelo, pá. E quem disser o contrário é mentiroso. Eu vi agora das gravações da novela e... O Gabriel tem possível? Não, o Gabriel tem um péssimo cabelo. E eu não consigo pentear-me convenientemente. E então, depois de sair da novela, e então tenho que recorrer a isto. Tu já faz tantas que dizes só novela? Já sabes qual é a ideia? É a novela. Para mim é a novela, eu não tenho outra. É a minha. É com uma mulher. Só tenho que dizer a minha mulher. Não, a mulher. A mulher. A mulher. Eu vou começar a tratar a minha mulher por a mulher. Tem a mulher lá em casa. Eu acho que ela não vai gostar. Quem é o nosso convidado de hoje? É o Tiago Almeida. Olá, sejam bem-vindos a mais um Maluco Beleza Live Show. Olhem bem esta bandeira aqui atrás. Ok, ok, ok. Que dia feliz. Quem é que gritou? Vocês gritaram muito? Eu não gritei muito. Estou a ouvir-te gritar aos vizinhos. Onde é que tu estavas quando Portugal ganhou 3-0? Eu? Estava em casa sozinha. E gritaste sozinha? Não. Ela nem viu o jogo, vi. Tu nem sequer viste o jogo, já. Vi, por acaso vi. Mas pronto. Marco, onde é que tu estavas, Marco? Estava em casa. A editar. A editar. A editar. A trabalhar. Então é assim, o nosso convidado de hoje é o Tiago Almeida. E a Maria, mais uma vez, querida amiga. Devia estar aqui neste lugar, um bar e que rapidamente passou também para o programa do YouTube, que é o Prisão Preventiva, que já está na segunda temporada. Pois é, temos o nosso convidado de hoje é o Tiago Almeida e vai ser uma risota. Ou não, ou se calhar vamos ser muito sérios. Não, vai ser uma risota, acreditei em mim. Eu vou-vos dizer porque... Achas que sim? Ah, nós temos primeiro... Não lhe vamos rir uma vez. Primeiro temos duas perguntas. Primeiro temos duas perguntas. Também não é por aí que nós hoje temos uma marca que nos vai fazer rir. Que nos faz sempre rir. É para mim quarta-feira é o dia. Ah, para ti sim, seguramente. Já vais na terceira grava. Já vais na terceira. O Congolo, meu Deus. É uma galhova. É verdade. Bom, a patreon.com.br Maluco, beleza? Podcast. Tornam-se patronos. Apoiam este site. Sejam patronos! Apoiam este site. Que este projeto só existe porque existem patronos. Sejam patronos! Apoiam isto há seis anos. E está aqui o post do nosso convidado. Podem fazer perguntinhas muito interessantes. Sejam patronos! Muito interessantes. Youtube.com... Eu preciso gravar uma dessas versões para ter... Exato. Não posso esquecer esta voz. Sejam patronos! Não sei se queremos. Entretanto, youtube.com.br E unas, maltinhas, cheguem aqui... Ai, maltinho, eu disse isto. Você disse maltinha? Maltinha, desculpem. Maltinha, quem é que costuma dizer maltinha? Não, não sei. Ah, capaz. Ou se é malta, ela diz malta. Malta, maltinha é horrível. Deixem o vosso like, façam o super chat aqui ou podem aderir e juntarem-se a esta equipinha. Eu ia dizer que aos 484 mil subscritores mas deviam ser 500 mil! Meio milhão de pessoas! Vamos lá chegar! Nesta comunidade maravilhosa! Vamos lá chegar! Maluco Beleza Live Show! Hoje é quarta-feira. Cá estamos nós para a segunda edição desta semana do Maluco Beleza Live Show. Tiago Almeida, jovem... Jovem? Ainda és um jovem. Sou dos homens mais jovens de Portugal. Não sei se sou, por acaso. Como é que se aquilata? Uh, o Rui está a usar o verbo aquilatar. É juvento. Não sei o que significa, Rui. Aquilatar é tirar o quilate. Giro. Avaliar, percebe? Exato. Como é que se aquilata a juventude de uma pessoa? Eu acho que é pelo grau de felicidade. Quanto mais jovem, mais feliz. Fica com esta que eu também não sei argumentar isto. Boa. Não, que imagina, que é... Eu acho que... Tu és feliz até aos 18, percebe? Uhum. Tens o primeiro problema e percebes... Ah, o que é isso? Sabes? E a partir dos 25 são rasgos. Olha, eu tenho duas criaturas que são crianças, que são meus filhos. E é uma coisa muito comum nas crianças a felicidade de ser extrema, mas também a tristeza e a infelicidade de ser extrema por merdas que não justificam nem uma coisa nem outra. Sabes o que eu achei que tu ias dizer? É pá, eu tenho duas criaturas de 13 anos que são profundamente infelizes. Não, não, mas às vezes eu sei que são profundamente infelizes quando, sei lá, não lhes deixo jogar... Play Session. E a vida delas acaba. É uma tristeza profundíssima, percebes? Sim, sim, sim. Eu acho que depois com a idade o que acontece... E eu que sou mais velho que tu e que todas as pessoas que estão nesta sala... Estás frequentes? Muitos. Demasiados. O que acontece é que eu já não me... Já não me acontece nem estar muito feliz e entusiasmado com nada. Eu já não tenho emoções. Como também não fico triste com nada. É preciso uma coisa ser muito fodida, estás a ver? Sim. Para eu ficar mesmo muito triste e muito chateado. Já não... Não sei se isto acontece às pessoas mais velhas que me estão a ver... Mas acho que nós perdemos um bocadinho alguma insensibilidade. O que não é necessariamente mau. Porque se sinto mais tranquilo. É a chamada serenidade, não é? Eu acho que é a serenidade. E eu acho que... Pai, lá vou eu agora falar disto. Mas cá está. O segredo da felicidade passa por aí. Por haver alguma tranquilidade, percebes? E algum... Não é que de vez em quando eu não... Olha, o último momento é que eu estive assim mesmo... Thrilled, se estás a ver. Foi fazer parapente, uma coisa que eu já não fazia há muito tempo. Eu não fazia. Nunca fiz, melhor dizendo. Mas já há muito tempo que eu não fazia uma coisa assim mais com adrenalina. Eu fui fazer parapente na Madeira e estive... Pai, estava feliz. Já há muito tempo não me sentia tão feliz. Porque já não... Se calhar o segredo da felicidade é fazermos coisas novas recorrentemente. Olha ele... Mas agarraste essa da felicidade bem, porque agora só daqui a dois anos outra vez é que volto. É pá... Mas eu não preciso disso para ser feliz. Ou seja, agora não preciso... Agora qual é que é o próximo momento para ter... Ainda falando do Hoskinson, que estava a falar há pouco, nessa mesma entrevista ele disse justamente essa questão, que há um provérbio japonês, não é bem um provérbio, mas uma história japonesa sobre a felicidade, e que houve lá um homem que era muito rico e tal, aquelas histórias, os gajos são lá muito ricos e depois têm alguma infelicidade entre deles e a cena dele foi... Ok, agora a partir de agora vou para o mundo e vou encontrar a flor mais bonita de sempre. E a cena da flor mais bonita... Ah, e depois ele morreu e tinha uma flor na mão, uma flor bonita. Mas qual é que é a moral da história? Basicamente ele todos os dias, à procura da flor mais bonita do mundo, porque isso não existe, não é? De forma abstrata, vivia coisas diferentes. Apai, estudou-se por mulheres incríveis, fez parapente, teve que escalar a montanhas para encontrar a flor, ou seja, ele todos os dias fazia uma coisa diferente e isso trouxe-lhe felicidade. É no fundo isso que estás... Não, não, é e não é, ou seja, o nosso convidado não está a conversar, não está a falar. O que estás a dizer é que a felicidade é tipo um estado de espírito. É um estado de alma, estás a ver? Porque senão... É o que estás a encontrar a felicidade aqui e no agora. Neste momento, tu boeda feliz. É isso, é isso. Neste momento, tu boeda feliz. Estás a tentar encontrar a flor mais bonita, porque é uma cena abstrata. É uma cena abstrata e estás permanentemente em débito, não é? Falta daquilo para preencher... Nada contra quem utiliza esse método de busca da felicidade. Eu acho que não funciona. Eu sinto que não tenho profundidade para dizer o que é ser feliz. Porquê que dizes isso? Estou a brincar. Imagina, porquê que eu não tenho profundidade para tal... Vamos ver. Epá, não, porque são sempre definições meio... Ou seja, agora mandei esta aqui. Felicidade não está a espírito. Sim, sim, mas repara. Eu fiquei aqui, não sei dizer mais nada disso. Nada contra. Mas aí se chama-se filosofar. Agora vamos discorrer um bocadinho sobre isso. O que eu já falei muitas vezes, e já falei muitas vezes sobre isto com a minha namorada, é que ela não percebe bem... Eu digo isto um bocado por humor também, que é, acima dos 18 anos, de chegar a uma altura em que és puto, tens aquelas infelicidades, não podes jogar Fifa, não podes jogar Playstation... Os grandes dramas da vida. Os grandes dramas da vida. Mas há ali um momento qualquer que tu percebes, tipo, e agora estou para a vida sozinho. Porque eu não sei qual é que é esse momento. Quando é que tu tiveste o primeiro problemita? Eu acho que é tipo uma entrada para a faculdade em que tu percebes. É pá, eu já não posso andar aqui a brincar. Por exemplo, apagando na introdução que a Maria barra Catarina fez, tu mudaste de curso, não é? Mudaste de curso, não. De vida. De vida. Porque tiraste um curso. Não sei se estavas à procura da felicidade. Porque nós quando escolhemos um curso para estudar, basicamente nós temos que pensar também nisso. Não é só, vou ganhar muito dinheiro, mas vou ser feliz a fazer isto. Mas esse é que é o pânico. E tu percebeste que não ias ser feliz a fazer aquilo? É pá, esse é que é o pânico, é precisamente... Teste curso de Direito, atenção. É pá, curso, mestrado, pós-graduação, pá, tudo. Ok, casa cheia. Casa cheia, casa cheia. E esse é que é o pânico, é eu pensar. Eu, tipo, hoje em dia penso, quando é que eu decidi que ia para Direito? Quando é que eu pensei que ia para Direito? E o que é que te motivou? É isso, é tipo, é do nada. Tu estás no décimo segundo, estás com uns amiguinhos lá, estou em Humanidades. E para mim havia duas hipóteses. ou Jornalismo ou Direito. Estupidez, mas era o que eu achava. E depois imagina, começo a ouvir os teus amigos a dizerem Ah, vou para Direito. Eu, tipo, é pá, se vais para Direito, também vou para Direito. Pois do nada o meu padrasto também é advogado. E apareci sempre em casa com boas gravatas e uma pasta... Nós vamos nos rir. Combinámos que não devíamos rir. Eu quero esta vida, eu quero aparecer esta pessoa. Eu também. Boas gravatas, uma boa mala. Uma boa pasta de capital. Um fato. Falava alto com os clientes e dizia coisas altas. É pá, isto é um sábio. E sabia cenas. Sabia, e sabia. Dizia piadas com profundidade. E eu pensava, é pá. Eu quero ser esta pessoa. Eu quero ser esta pessoa. E do nada, o problema é, tu entras no curso e sabes aquelas merdas, imagina. Entras no curso, primeiro ano, segundo, terceiro, e do nada andas por ti e estás no escritório já. Foi assim? Faz o primeiro, faz o segundo, os teus amigos estão lá, estão todos na guerra, no curso. Vais-te divertindo, sei lá. Era o que eu dizia sempre. A malta odiava e estava sempre a dizer é pá, odeio isto. Sim, mas eras feliz e não sabias, não é? Aquela coisa. É tipo, malta, estamos bacanas, pá. Estamos cá todos. Estamos todos na mesma luta, que é sempre bacana. Que é se fosse o único. É chato, galera. Estamos todos no mesmo barco. Se eu estou na merda, dá-me felicidade de saber que tu também estás na merda. Exato. E se estivés ainda mais na merda do que eu, mais feliz fico ainda. Exato. E depois do nada, dás por ti. Tens de te inscrever para o mestrado. Tipo, tens de te inscrever para o mestrado amanhã, porque acabam as candidaturas e tu não podes ir, não sei o quê. Pais a pressionar, já te escolheste o mestrado. E eu tipo, ah não, mandei-me para um, acabas o mestrado e do nada dás por ti. Ah, estou no escritório. Mas tu estiveste, trabalhaste numa firma de advogados, tu tens claro que isso aconteceu. Se não aconteceu, há essa imagem, não é que estás na tua secretária, não sei se estavas de fato ou não. Fatinho e gravata. Fatinho e gravata e pensei, foda-se. O que é que eu estou aqui a fazer? Não é isto. Isto aconteceu. Aconteceu. Aconteceu e aconteceu. Sabes aquele estereótipo de filme, que é, imagina, arranjas uma namorada aos 16. Estás com ela e do nada dás por ti olhos 29 no altar, olhar para ela e pensar, foda-se, eu odeio esta pessoa. Eu odeio a morte. O que é que ela morra agora? E eu aconteceu-me isso, estar no escritório e pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? Pá, isto foi tipo, tu tens uma noção e tu entras nesta história até. Tu tens o dedo nesta história. Indireto, mas tens. Tenho a ser porque eu falei disto no meu podcast agora há duas semanas, ou semana passada, não me lembro, é diferente. Que foi fazer, sempre que é o Euro e o Mundial, eu e o meu padrasto fazemos uma retrospectiva de onde é que estávamos no último Euro. Ah, sério? Onde é que estávamos há quatro anos? 2017, no primeiro escritório e comecei a ir ao meu mail pessoal para efeitos do meu podcast e ver para onde é que eu andava aqui e eu usava o mail pessoal para descarregar merdas que não podia dizer no escritório. Mandar currículos, mandar mails. Pá, então tu vê bem o meu ano de 2017. Março, recebo um mail da faculdade, na altura, a minha ex-faculdade, a comunicar um mestrado na China e eu tipo, mandei um mail para um amigo meu e disse, olha, se calhar vou para aqui. Príncipe é Março com eu a querer tirar direitos japoneses. Ok. Março, Abril, tomo a canetar uma pós-graduação em Jornalismo e Comunicação na Universidade Europeia. Em Maio, recebo uma pós-graduação da Liga Portuguesa de Futebol e mando-me também para lá. Em Junho, mando um mail para um amigo meu que é a Meio de Gestão a pedir um plano de negócio para abrir um bar de beer pong. Ok. Vê bem o louco que eu estava. E depois, em Agosto, vou para os Açores com a minha mulher, Tereza, e estamos a falar, lembro-me perfeitamente disto, estamos a falar, está desesperado, não sabia bem o que eu queria fazer e veio a tomar a baila e eu achei mesmo, epá, eu curto uma loucule... Tu não queres ser como o Rui Unas, pois não? Não, não, então vá lá. Não queres ser como a merda do Rui Unas, mas imagina, a conversa era do género, eu curto de comunicação, já me inscrevi em 42 pós-graduações no último ano, curto comunicação, curto uma louculeza, vou mandar um mail para o Unas. Ok. E o plano era esse, nunca cheguei a mandar. Não mandaste o mail. Não mandei o mail. Não mandei o mail, mas aí é que se vê tipo o desnorte, que é tipo em 5 meses, estás Japão, jornalismo, beer pong, Rui Unas. E agora estás aqui, meu caro. E agora estamos aqui. Estás com um podcast, estás com uma carreira, princípio de carreira, a ser formada no stand-up comedy, temos perguntas para ti, temos um patrocínio da Bud, se quer vamos já abrir a garrafa, o que é que tu achas? E vamos já abrir as hostilidades. Catarina, ajuda-me. A Bud continua a ser muito nossa amiga e também das pessoas que nos estão a ver. A Bud é a melhor cerveja de ser. É rei. King of Beers. Eu vou dizer, eu e o Marco vamos fazer um brinde. O Marco não vai fazer brinde, o Marco já bebeu, é impressionante. O Marco não espera pelo brinde da equipa. É, ou viram, é que este sonzinho, sabem, mas melhor do que este son a brindar é o son de abrir. Ok. Estas já foram abertas. A Bud é que é boa. Pronto, mas isto para vos dizer que já deviam ter ido, se ainda não foram, ao Instagram da Bud, que é Bud underscore PT. Sigam, sigam a Bud. Cada bocado. E devem seguir a Bud, até porque eles fazem muitos sorteios e oferecem imensos prémios. Ah, se calhar tem, não sei. Eu acho que noutros países até se tem outro nome, na verdade. Tem um nome mais extenso, não sei bem. E eles há pouco tempo, se bem se lembram, nós aqui no live show falámos sobre isso, ofereceram um trono espetacular. Por isso imaginem, um trono. Um trono. Podem ganhar. Está ali, está ali. Está aqui, espetacular. Pronto, já não podem ganhar este trono, infelizmente. Aliás, já há um vencedor. Mas podem habilitar-se a muitos outros prémios, por isso sigam a Bud. E é através deste link na descrição, que eu já vou chegar, é aqui, que vocês podem comprar a vossa Bud. Basta entrar neste link e comprar aqui. Comprar a Bud online. E a vantagem é, chega à vossa casa, malta. Chega à vossa casa. Você nem tem que ir ao IP Mercado. Podem ir, também está disponível nos supermercados. Mas é muito mais fácil comprar online. Chega a vossa casa impecável agora. Já sabem que eu tenho uma opinião relativamente à compra mínimo entre 6 unidades. Então, parece muito pouco. Achas que é ridículo? Parece muito pouco. Obviamente que nós estamos com o número reduzido de pessoas em casa para ver jogos, mas eu acho que 6 é pouco. Portanto, comprem mais, porque eu garanto-vos, tenho aqui um selo de garantia, Maluco Beleza, que a cerveja é muita boa. É sim, senhor. E sigam a Bud. Pronto, é isto que eu tenho para vos dizer. Muito obrigado à Bud pelo apoio ao Maluco Beleza. Sigam a Bud no Instagram. Aí está, Bud underscore PT. E, ah, nossa, estamos aqui já com a Bud. Que bem. Que maravilha. Tens noção que toda a gente está a assistir a isto neste momento que vamos ficar uma cerveja. Está muito fresquinha, está ótima. Sabe mesmo bem. Ora bem, como é que vamos abordar isto? A tua carreira de stand-up comedy começou oficialmente quando, Tiago? Começa ali oficialmente por volta de tipo 14 de janeiro de 2019. Em que eu estou nesta saturação de vida já há dois anos e tal. Mas depois também há outra coisa. Só para te dar aqui um parênteses para ver se tu percebes. Que é, eu ia dizer nós, falando também por ti, porque, pá, já te vejo aqui nas redes sociais e no YouTube há algum tempo e tenho que dizer que tu és um gajo positivo. E nós, pelo menos eu, por ser positivo e por ser um gajo que está tudo bem, tenho um emprego, tenho amigos, tenho família, tenho mulher, amo-a, por acaso, não sei o quê. Ela também te ama. e, portanto, eu não me dava oportunidade de pensar, tipo, é pá, realmente isto não é muito bacana para mim. Ou seja, desculpava a minha vida boa, ou seja, a desculpa era, é pá, eu tenho uma vida boa e nem odeio assim tanto isto. Sim, sim. Até que, pá, em 2018 comecei a ver, é pá, calma, isto não pode ser desculpa para sempre. O facto de teres uma vida porreira até e não te permitires ficar triste, tipo, não chegava a casa chateadíssimo, não chegava a casa, tipo, ou seja, era ali... Insatisfeito, não estavas contentinho. Não estava contentinho. Mas até que, ali finais de 2018, comecei a chegar a casa e sabes que quando chegas a casa completamente saturado que a tua mulher te diz, tipo, o que é que é jantar? E tu, tu é que sabes, cara? Alguma coisa não está bem. E a Teresa, tipo, para tu estares assim, para eu te perguntar se queres feijão frado e tu mandares-me para o cara, é pá, é porque alguma coisa não está bem. E aí, vou fazer uma viagem com ela para Paris para passar o ano, em 2018, e alguém fez uma publicação no Facebook a anunciar um stand-up comedy que ia a ver na altura no Winston, que era o pan-mic show, que é tipo, malta que nunca fez ou que fez pouco. E começaram a mantegar, anda a fazer, palhaço, tu é que tens de vir fazer? Tu, quando é esse teu chefe queres matá-lo, anda a fazer? Anda a fazer? Aproveita e traz o teu chefe e mata-o no pau, que não sei o quê? Tu já tinhas material? Não. E pensei, pá, não vou, não vou dizer nada, não tenho nada para dizer, porque sou uma pessoa de mensagem, mas igual, não tenho nada para dizer e lá em Paris aconteceu uma história engraçada que quando aconteceu, eu pensei, pá, tem que ser isto. Vou para lá contar isto. Vou usar estas histórias. Vou usar isto, um bocado inconsciente, porque eu achava do género, se eu contar esta história num bar aos meus amigos, eles vão sorrir. Portanto, vou contar isto para um palco e a malta vai sorrir também. Ok. Que história era essa? Era, pá, eu estava indeciso de dizer ou não porque é uma história que, pá, quem se lixa a mim é um bravo. Está mais! Quem imagina, estava, foi a primeira vez que eu ouvi a dar um peido. Oh, oh meu caro, então passaste a última fronteira. Eu já discorri sobre isso. Sabes que eu tenho, posso falar com alguma propriedade de longas relações. Eu tive, eu tive, eu tive uma namorada que, não, espera aí. Vai dizer, Rui, Rui, não era isto que eu queria contar. Eu queria contar que a minha atual mulher, eu tive um ano, estou casado com ela há 18 anos, tive um ano sem conter peidos. E quando o peido aconteceu, foi um alívio, não só o peido aconteceu na presença dela, quando eu assumi o peido. O som? Pá, som, sonoro, cheiro, tudo. Um peido, à séria. Um peido. Um peido com cheiro e tudo. Um peido alhão, como se chama. E foi um alívio porque eu acho que é a última fronteira a ser ultrapassada na intimidade de um casal. Porque eu já fazia, pá, repare, eu já vivia com ela, já uma relação de casal. E nunca, nunca tinhas aquele peido iman que peidavas na sala e do nada ias para a cozinha e aquilo ia atrás de ti e ela tipo, o que é isto? É pá, aconteceu, possivelmente, possivelmente, ou aquele peido em que eu estou fingindo que estou a dormir, estás a ver? Mas houve um dia que, pá, peidei-me, a palavra mesmo é esta, eu sei que é uma palavra feia, mas peidei-me, é o verbo peidar, peidei-me ao pé da minha mulher, pá, e eu acho, pá, olhei para ela, ela olhou para mim, nós sorrimos, ok, a partir de agora, bom, fui a um festival de peidos nas semanas a seguir, sim, sim, sim. E ela também é a mesma coisa, também foi um alívio da parte dela, e até fazemos competição, atualmente é uma competição. E tu dá vontade de dizer, olha, isto é para mim, para ti não vale, estás aí a rir do que? Não, 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 antes, pelo contrário, ela que também condeu o seu peido, também foi uma espécie de, ok, é justo, é uma intimidade fixe, estás a ver que está aqui a ser gerada, portanto, sim, estou contigo, portanto, está à vontade para falar sobre isto. É, mas imagina, ao mesmo tempo, eu também não quero que a minha relação seja do nada, Tiago, olha aqui, não quer que seja isto, portanto, olha a bomba. Achas que ela perdeu algum encanto quando começou a peidar? Acho que ela não tinha muito também, portanto, é diferente. Eu só ganho um encanto com os seus peitos. Mas sim, fui contar essa história e correu bem. E correu bem. Fixe. Bom, correu tão bem que não tens parado. Exatamente. Vamos ser honestos, financeiramente, não é a mesma coisa que trabalhar numa firma de advogados. Não é de todo, eu tive, eu tive a preparar-me à saída, isto foi em janeiro de 2019, eu despedi-me em junho de 2019, julho de 2019, faz agora dois anos, e quando decidi que me ia despedir foi tipo março. Ok. Foi passado dois meses logo. E aí foi tipo, ok, vou-me despedir, vou ter que começar a poupar como... Como não poupavas. Como um verdadeiro. Sim. E poupei, 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 e não saí logo para o humor, saí para, como estava a dizer a Catarina, para a agência de publicidade, porque pá... Ainda estás ligado à publicidade? Não, já não, só faço freelancers, que é bom. Vais fazer trabalhos pontuais. Já. Mas, Tiago, já estás há um ano e... Daqueles dois... Há dois, dois anos. Dois e pouco, mas depois pandemia... Exatamente, não conta, não vamos contar. É aqueles dois. O espetáculo, ainda não fizeste nenhum... Saldas a solo. Presumo que seja algo que tu queiras fazer. Acho que é o objetivo de qualquer stand-up comedian, é fazer um espetáculo a solo e encher grandes salas. Mas não tens estado parado. Portanto, a tua atividade tem existido. Tem, tem, tem. Limitada, naturalmente, agora pela conjuntura atual pandémica, mas tem existido também a nível digital. Já vamos falar sobre o teu podcast. Para já vamos às perguntas dos nossos patronos, que tenho esquecido de os referenciar. Tiago M, boas lourdes e convidados. Sou fã do trabalho do Tiago há um ano. A primeira temporada de prisão preventiva está genial. Começamos já a falar sobre isto. E é notório o teu crescimento no humor, ainda que não tenha visto um show ao vivo. Há muita gente que, lá está, já viu muita coisa digital, mas ainda não te viu ao vivo. Não sei se há um ano esperavas estar onde estás ou se esperavas mais, mas a minha pergunta é qual tem sido para ti a maior dificuldade para vingar no humor? Excelente pergunta, Tiago. E se quiseres pegar aqui nas várias questões... Eu pá, agradeço. Primeiro, não é? agradeço aqui ao Tiago M. Como é que será que ele se chama? Tiago Martins? Tiago. Isto é nome do participante do Real de Choma. Tiago M. Soraya B. Fico contente com o comentário porque eu também acho que... Vejo agora a primeira temporada de prisão preventiva e vejo que já cresci para a segunda. E isso aí é bom ao malta... Ou seja, é bom reconhecer. É pá, qual é que é a maior dificuldade? Eu tenho uma muito pessoal que não é bem para vingar que é... Eu às vezes tenho que me relembrar porque, me diga, quando estás na luta é difícil tu estares apaixonado pelo processo. Ou seja, estás na luta, estás sempre ali nas ansiedades e será que isto vai bater e será que vou ter graça e o texto e não sei o quê que às vezes dou por mim. Estou tipo... É pá, calma, cara. Lembra-te que há dois anos estavas na merda. Ou seja, é difícil uma pessoa estar a gostar do processo. Ainda que o processo seja giro. Nem te dás conta do crescimento? Não, não dou-me conta do... Porque estás naquela... Dou-me conta do crescimento mas às vezes dou por moinho... Dou por moinho. Dou por mim. Dou por moinho. Às vezes dou por mim, imagina, ou irritado, ou triste, ou chateado e esqueço-me que tipo... É pá, tu estás no crescimento, pá. Gosta do processo, aprende a gostar do falhanço, do stand-up que correu mal, da evolução, porque um gajo quer tudo para amanhã já. Quer tipo... A consagração. E essa é a maior dificuldade. Mas esperavas estar... Esperavas mais? Perguntando aqui... nesta questão que o Tiago também coloca. Se esperavas estar onde estás? Ou se esperavas mais? É pá, não sei bem. Honestamente... Honestamente? Honestamente não sei mesmo. Às vezes penso... Imagina, nós queremos sempre mais. Eu vou mentir se... Imagina, se calhar esperava estar... Mas é que lá está... Esperava mais. É pá, eu às vezes acho que sim, que esperava mais. Esperava já estar a ser convidado para mais coisas, ou com mais seguidores, ou assim. Mas depois, quando analiso friamente e penso, se eu estivesse de fora, como é que eu avalaria este gajo? Eu diria que este gajo está exatamente onde tem que estar agora. Ok. Que é, está com as suas merdas, está a crescer ali, está a fazer melhor aqui. Não ficas com aquela sensação, ai, eu merecia pelo esforço que fiz, pelo talento que tenho... Às vezes tens essas, mas rapidamente digo-te, está a ser burro. Para com isso, está a ser burro. Tu estás... Imagina, aqui não há... Ninguém te faz favores. Tu estás onde mereces estar. Por fazer o trabalho e da conjuntura, claro. Exatamente. Porque a conjuntura também... também condiciona muito, não é? Claro que é fudido, imagina. Um gajo de trabalho imenso. E tu também és a criatividade. E és do meio e também sabes o que é um gajo de trabalho. E às vezes é fudido, tu trabalhas boé e aquilo não tem o resultado que tu achavas que ia ter. E fico assim, pá, então eu estou aqui a trabalhar. E a malta... Mas ninguém quer saber. Claro. E gosta... Também eu. Também eu estou. O grande Sérgio também está a trabalhar. E às vezes é mais essa dificuldade, mas agora, tipo, ultimamente tenho... A minha namorada também me ajuda muito nisso. porque ela assistiu, tipo, a toda... A evolução. Toda a evolução e à advocacia. E ela às vezes também diz, tipo, foda-se, acalma-te, pá. Estás bacana, pá. É. E depois nós temos muito o nosso mundinho, dos nossos probleminhas, que fazemos a mesma pergunta boi das vezes à minha... Eu faço a mesma pergunta de três vezes diferentes, de três maneiras diferentes à minha namorada. Tenho uma dúvida de manhã. Achas não sei o quê? E ela responde. E à tarde lembro-me daquilo e tipo, e acho que é diferente a dúvida, mas é igual. Eu digo, tipo, pá, e agora? Ela, Tiago, isso é exatamente igual... Algum perguntaste. Há um segundo. Perguntaste-me agora mesmo. E à noite tenho um raciocínio que eu acho que é diferente e vou a meia e digo, tipo, ai, ai, é, igual. Pá, mas é, é esgacho, pá. É esgacho. Olha, então vamos já pegar aqui na prisão preventiva. Palavras aqui do Tiago, está genial. Fala-me aqui do conceito disto. Está a correr bem. Tens aqui visualizações interessantes. Já tens convidados... Gando assim, não. muito interessantes, muito interessantes. De repente, como é que pode correr mal? Pá, estás... Como é que a tua vida pode correr mal? Tens o Rui Sinel de Cortes, tens o Guilherme Duarte, tens malta já de primeira linha a ir ao teu podcast. Leonor Seixas, João Quadros, enfim, nesta primeira temporada. Fala-me do conceito deste podcast. O que é que é isto? Isto foi o primeiro projeto que eu fiz, assim, de conteúdo, vá. Porque eu queria muito... Comecei a tentar perceber qual é que era o conteúdo onde eu me ia, sei lá, a destacar mais onde eu ia ser melhor e eu sempre baixei que o conteúdo onde eu ia ser melhor era tipo este aqui, de estar aqui livremente a falar... Free talk. Free talk. Dizer as minhas merdas, tipo, um bocadinho, um bocadinho no improviso, mas preparado e conclui que era podcast do conteúdo onde eu ia ser melhor. Mas pensei um bocadinho, tipo, pá, podcast já há tantos e não há problema nenhum. Há um chamado maluco beleza. Há um chamado maluco beleza. Já há tantos de convidados, pá, tem que ter aqui algum suminho, alguma coisa diferente e pensei, tipo, pá, eu sou advogado, não é uma coisa que eu sinta imenso, ou seja, é a cena do direito, tipo, é-se de justiça e tu és um homem das leis. Pá, não, estou-me um bocado a foder para o direito, mas, pá, mas eu estive lá. Mas, ainda que mais estas pestanas há conta do direito, Estive lá sete anos e devo à minha avó minimamente estar aqui a fingir que estou interessado em direito ainda. Não, é que, pá, criei um podcast primeiro em áudio, fizemos 26 episódios, em que basicamente tinha conversa free talk e algumas rubricas pelo meio, tipo, as rubricas titulares que havia no outro e que agora também está neste. Eu vou buscar duas leis inventadas por mim, ou seja, invento duas leis e vou buscar uma lei que, pá, de 1320. Ainda em vigor? Ou não. Mas uma lei que já existiu e peço ao convidado para adivinhar. Isto é bacana porque, parecendo que não, estimula um bocadinho a criatividade de tentar inventar uma lei que coisa. As leis normalmente têm graça, são leis que dá para um gajo estar ali a discorrer sobre a coisa. Depois de uma tarde a falar da Noruega e porquê que na Noruega os canários têm, e isso é giro. Tenho outra rubrica também, tinha outra no outro podcast que era o Direito a Esquecimento que era dizer ao convidado uma cena que ele se pudesse apagava da vida profissional porque já é uma cena que existe do, pá, não vou estar a atravessar com conteúdos jurídicos se não o conheço. Mas imagina, o Direito a Esquecimento é uma cena interessante até que é, imagina que tu, se quer o caso para ti que eu vou dizer, não se aplica, mas imagina que tu há 20 anos dizias uma merda estapafúrdia. Certo. Ou eras, estavas a dever de dinheiro a um gajo. Ou um jornal qualquer. Estavas a dever de dinheiro à bola. Certo. E do nada pagavas a dívida. E a notícia continuava na internet. E tu é, e para todos os efeitos, o Rio Neuro Gás que devia dinheiro. E tu tens o direito por aquela notícia ser tão desfasada com o não devedor que tu és hoje em dia, com o maior, e tu és um dos maiores pagadores de dívidas deste país, então tu podes dizer, Google, chega, eu já não sou este gajo, eu não quero ser conectado como um caloteiro. Mas isso é um assunto nunca como agora tão tremendo, percebes? Olha, eu não vou discorrer muito sobre isto, mas como tu sabes, eu fui alva a bater durante uns dias por uma frase infeliz, por uma situação infeliz, um dia hei de esclarecer isso a 100%, não posso ainda, em que eu tive uma fotografia com o Taveira, não é? E fiz aquela frase que disse que um homem não podia ser julgado pelos erros que comete, ou pelas as neiras que fez. a palavra também as neiras foi muito infeliz, mas um dia, lá está, eu irei explicar isto. É exatamente isso. Porque todos nós temos direito a errar, não é? E há erros e erros, e há as neiras e as neiras e tudo mais. Mas será que isso define uma pessoa para todo o sempre? E não é justo alguém reclamar se esse peso, essa consequência tem que se perdurar para todo o sempre e de repente por teres feito uma merda, tudo o resto depois e cada vez mais então nas redes sociais vão buscar uma merda que tu disseste Kevin Hart? Exatamente. E tantos outros, e tantos, tantos outros. Uma merda que tu disseste há 5, 6 anos e está outra vez e corre-se de ser cancelado por uma merda que tu disseste numa determinada em 2002 na piscina numa determinada conjuntura tu próprio já não és a mesma pessoa. Sim, sim, sim. A conjuntura era outra. Eu não sei se isto se aplica a opiniões ou não. O caso que eu te dei até é o caso que criou esta merda que foi um gajo que devia dinheiro e que depois pagou. Sim, mas isso é válido para coisas que tu dizes inclusivo. Repare, eu fiz piadas no Cabaré do Coxa há 15 anos. Eu não sei a quantos anos é que tem o Cabaré do Coxa. Mas temos que ver a conjuntura. Para já, eu próprio não me revejo naquele tipo de humor. O próprio humor da altura era um humor muito mais não era permeável. Hoje, a sociedade não está tão permeável a determinado tipo de humor como era hoje estamos muito mais sensíveis a questões que têm a ver com a homofobia com o sexo e tu sabes, não é? Sim, para avaliar essas piadas tens que olhar com os olhos da altura. Com os olhos da altura. Isso é. E mais, e eu próprio não me revejo a cena é que eu próprio já não me revejo naquele tipo de humor. Mas deve dar uma raiva ver aquilo. É, veja aquilo pá, tem graça mas eu acho que percebo percebes, não renego mas eu não sei se hoje diria aquilo. Eu acho já não me divertiria a fazer aquilo. Não quer dizer que não diga esta pessoa não tem direito de existir ou estas piadas não têm direito de existir são coisas diferentes. Eu é que já não me revejo naquilo, entendes? E aqui entre nós se pudesse ir lá pagar, apagavas. Eu apagava o que eu disse? Não, não, não. Eu por acaso não. Ok, sim, sim. Vês uma beleza no facto de estar ali. Está lá, não renego esse meu passado. Não me revejo é nele no sentido em que eu já não sou aquela pessoa. Mas é exatamente o contrário. O que é que lá esteja? Sim, pá, tu veres o quanto o que é. E a cena mais estranha é que eu divirto-me a ver aquilo. Entendes? Ah, eu era tão merdoso. Eu divirto-me a ver aquilo. Não, e as piadas são boas. Eu é que já não sei se me apetecia fazer aquele tipo de humor. Estou-te a perceber. Entendes? Não sei se tu nestes dois anos já te acontece isso. Tu já te consegues fazer um flashback de coisas que fizeste há dois anos e eu já não sei se quero. Deixa-me só acabar de ver aqui melhor o meu podcast que eu falei de rubricas anteriores e agora neste aqui tenho a cena das leis tenho sempre uma rubrica que é o quem é quem que é que a vaga está com uma máscara do criminoso na cabeça e depois faço uma adaptada a cada convidado. Malta, tem que ver Prisão Preventiva está no canal de YouTube Não sei se tu consegues parar que se superares parece que vais fazer barulho estás a ver? Pô, Marcos interrompeste o Rui quando ele estava mesmo a promover em direto pá, porra pá Mas vamos aqui está a ver nós temos visto temos estado a ver o teu canal e temos visto algumas coisas e acho que está muito bem conseguido Aquilo é feito aquilo é mesmo na polícia agenciária pediu ao inspetor não, e é refrescante epá, nós não querendo obviamente julgar nem nada mas tipo é refrescante ver uma coisa pá, pensada de uma forma diferente sim, um conceito um conceito pá, a cena do espelho está tudo lá está tudo lá o geral dá a cena como se estivessem numa sala de interrogatório a luz está lá está muito fixe Ora, tenho que dar aqui então o propso a João Fevereiro homem que realiza esta brincadeira e que monta o cenário e não sei o que que é está lá está lá está lá isto faz parte do imaginário que é uma sala de interrogatório pelas séries e filmes que nós vemos tu na tua prática de advogado que foi muito meteórica que os gatos estão presente porque muitas vezes há essa coisa tu tem direito a estar na presença do advogado isto existe esta figura se existe se existe isto não é assim ou é? não é assim eu tive eu julgamentos fui a vários fui a um com o Sócrates digo-te assim grande a Sócrates fui a um com o Sócrates só fui a um sozinho de chegaram ao pé de mim no escritório e dizerem Tiago já foste a julgamento sozinho e eu não ele olha então há amanhã um caso em Portimão que pá é um caso que também está um bocado 90% perdido eu tipo não está 100% perdido se vou pá ele lembro perfeitamente fui no dia a seguir para Portimão levei pá foi uma estagiária comigo que eu pensei tipo pá vai a esta estagiária que era uma croma eu pensei pá tu vais safar-me isto não li bem o caso ia no carro a perguntar-lhe tipo olha lá isto aqui aplica-se o artigo a espera que ela completasse a frase apaga-se o artigo e ela 500 é claro a linha depois a linha 25 não Tiago B eu lembro-me de chegar ao julgamento da Portimão e vir o cliente falar comigo e o gajo todo contentinho tipo então Santiago doutor vamos ganhar e eu tipo tu não estás mesmo a perceber onde é que te vieste meter e depois apareceu um outro advogado da outra parte que era uma velha raposa do direito está a ver um gajo de mantro com uma roina o gajo tinha um cajado com uma pistola detetive no bolso eu lembro-me do gajo olhar para mim e pensar foda-se estás tão fodido mas espera aí uma coisa tu vais para o julgamento eu estava a falar nesta fase de inquérito é isso que se diz? é a fase de com os clientes imagina os escritórios advogados hoje em dia ah na polícia eu nunca fui à polícia ok fui por outras razões muitas vezes acontece isso ou seja eu só respondo a presença do meu advogado e de facto e vai e está lá era isso que eu achava que era o direito eu achava que o direito era isso manda chamar o Tiago eu chegava lá dava-se a burra e dizia você não fala mais o outro gajo tem o direito para nascer calado e não sei o que ah ok então isto nunca aconteceu mas já aconteceu estás na barra chamada barra já está na barra e então como é que foi o final dessa história? é pá por incrível que pareça perdi claro era o que? já era era uma dívida era um gajo que tinha contratado um serviço e não pagou pronto mas imagina tive merdas isto é que eu levo da vida do direito imagina eu no primeiro escritório que fui eu estive em dois mudei para garantir que odiava odiei e aí é que saí no primeiro nós éramos advogados do correio da manhã o meu escritório pá portanto isto é tudo humor para mim para a minha vida é tudo humor tu não tens que só tens é que fazer um decalque da tua vida imagina tens de dizer o correio da manhã era todos os dias todos os dias toda a hora imagina eu ir para lá eu digo imagina sabes essas tens alguma que digas imenso que te irrita não sei qual é que é a minha a malta que está atenta diz não porque tu és um profissional da comunicação tu não tens esses problemas não tens muletas nenhuma são bengalas estás bem para a Catarina assim senhor juro que não tenho porque eu tenho muitas mas ele não tem uma pessoa que faz lefões como ele faz todos temos todos temos eu acho que tu podes ter se vés a conversar com alguém ficar com a muleta de alguém estás a perceber porque isso é normal há pouco tempo mas é falar sem ser no podcast tens o pá o pá é ferido é pá mas lá está eu quando estou à vontade mas faço gáudio faço gáudio de usar isso acho que é uma expressão tipicamente portuguesa e dá uma certa e imprime uma certa dinâmica dinâmica eu acho que dá personalidade não é? há aqui uma eu curto eu gosto de dizer até gosto de dizer as neiras quando eu começo a dizer as neiras é porque estou muito à vontade é porque estou muito à vontade com os meus interlocutores estava-te a dizer estava-te a dizer correio da manhã e do nada eu estava no escritório com uma alta amiga e teres um julgamento que eu tive com uma amiga minha mais velha que já era advogada eu era estagiário e is para um julgamento do correio da manhã cujo caso era o correio da manhã meteu na capa do jornal a dizer assim morre durante sexo pá a capa está no Google e a história era um gajo dono do ranch folclórico pá de Vila Nova do caralho literalmente foi saiu do ranch foi com uma gaja mais nova também do ranch para casa certo à revelia da mulher sei que foi para casa dela podiam não ser podiam ser com a concordância mas foi à revelia foram para casa dela fizeram o que tinham a fazer e do nada cenário de miséria fuga de gajo não é este não é este é um jovem de 18 anos não é um jovem de 81 pá o que é que acontece fuga de gajo o que é que foi a polícia vai dar com ela com ela morta e com o gajo em cima correio da manhã meteu morro durante o sexo certo mulher do gajo a viúva vem dizer o meu marido nunca me traiu então o que é difamação era mais não 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 é que são testemunhas é a mulher é a prima eu em 40 anos nunca vi o Carlos a dar um beijo na boca sem ser daquilo nunca vi o Carlos baixar na boca outra mulher sem ser a vitória sabe e estou ali a ter que não rir e depois vinha os atacantes dizer o Carlos era um safado era um putanheiro era um putanheiro desculpa estar a fazer sotaque mas era assim que era e tu ali a não poder rir como é que isso ficou não sei depois entanto saí passado um mês eu queria ficar até ao final porque é que saíste do caso? vou perguntar porque é que saíste do caso? devia ter ficado lá eu tinha que saber essa questão da difamação e correr da manhã é talvez o alvo mais recorrente queres mais? queres mais? ao meu amigo Catarina saia mais uma jola mais uma bud para o nosso convidado por favor o que é que eu ia dizer? a difamação é uma dúvida que eu tenho o Correio de Mente deve ser o alvo mais até pela tua experiência mas devido que haja outro jornal tão alvo de tantos processos onde é que o Correio da Manhã consegue safar? onde é que há a margem o tal buraco o tal buraco para eu acho para eles fazerem para safar eu acho do que eu me lembro e eu fico sempre e a coisa é as figuras públicas as figuras públicas ainda por cima têm um estatuto um bocadinho diferente sim eu não me quero entrar a atravessar com direito eu posso ficar advogados em casa a gritar comigo na tua opinião eu acho que é imagina alegadamente alegadamente safa-se alegadamente safa-me sempre eles capam sempre a dizer foram as minhas fontes jornalísticas que eu não posso revelar então isso pode dizer tudo mas é isso? segundo as minhas últimas fontes jornalísticas o Tiago o Tiago praticou sodomia com um cão exatamente quem é que te disse? outro cão é pá outro cão? outro cão outro cão que viu não ia estar aí eu posso trazê-lo mas eu não sei se ele vai ele não vai corroborar é isso? é isso e isso há matéria eu tentava aqui utilizar utilizar aqui o jargão jargão jurídico há a base para se safarem com essa argumentária? não sabendo que há acho que há diria que há claro e aí de vez em quando pagam uma minimização a outra e pronto está tudo bem e pronto e passa-se tudo bem exato exato e uma mão lava a outra ok paguei mas depois também beneficiei exato porque capas de jornais foram vendidas e não sei o que bom vamos a mais perguntas dos nossos queridos e estimados patronos não sei antes fazer aqui uma referência ao parceiro PT muito obrigado pelo general de 5 euros Tiago explica aí como tens tantos seguidores no Instagram não preciso ter humor ou não tenho que pagar 5 mil ah é o humor para mim mas vamos chegar aos 5 mil vamos chegar aos 5 mil ainda hoje ah temos aqui um homem é possível 5 mil é confrangedor para ti não está-se bem é o que tem que ser malta eu vou-te seguir já agora queres ver como é que isso vai mudar rapidamente queres ver como é que eu vou fazer com que tu não sei o que espera aí pelo menos vais ganhar mais um estás como Tiago onde estás de Coral Almeida é? Tiago Tiago ponto A Almeida Tiago ponto não digam isto que depois a malta achasse graça mas será que o gás estava a dar um vais ganhar aqui queres ver queres ver aumentar se fizeres refresh esteja a 55 não é o meu mas vais dar refresh mas será que o gás estava a gozar não não mas há mais gente a dizer isso no chat aqui tenho 955 mil não 4 mil 955 o Unas acabou de seguir outro Tiago Almeida eu ainda não carreguei eu vou a carregar agora seguir vai aparecer aí queres ver queres ver é 57 já queres ver o Unas aí a aparecer põe lá aí seguidores toma lá mete lá aí está a única cena é que isto depois é um bocado enganador que é ou seja claro que é bacano um gajo agora imagina que eu agora aparecia no anúncio de Coca-Cola aí o Tiago apareceu 5 mil seguidores pá mas depois também se desseguirem em conjunto durante um ano e não quiserem e não souberem quem é que eu sou de que é que vale ter 40 mil se ninguém sabe quem é que eu sou mas há motivos agora pergunta provocatória há motivos no teu Instagram para as pessoas te seguirem o que é que tu fazes no Instagram fazes conteúdo exclusivo para o Instagram isso é uma isso é uma uma questão que eu debato muitas vezes com a Tereza desculpa de falar da Tereza muito é a tua mulher é a minha fala da Tereza do que a mulher qualquer debate muito isto com uma falda que é imagina um gajo está sempre para dizer tem que ter mais que duas do Instagram porque o Instagram e não sei o que mas na realidade onde eu aposto mais é no podcast fora da lei que tenho sozinho semanalmente e no Youtube portanto onde eu me devia preocupar era se a malta não ouvisse um podcast e não ouvisse o meu se agora tivéssemos aqui Rui Sinal de Cortes e a Tiago tens 10 views porra o que é que se dá a passar é eu ficar alfadido agora claro que gostava de ter mais que duas no Instagram porque eu acho sempre que é um reflexo do que tu andas a fazer nos outros lados mas gosto mais deste gradualmente subindo vais subindo não mas poderá ser repara tem vídeos tem vídeos de humor que dá para rir uns até dão para rir vê lá faço umas histórias meto umas fotografias mas repara mas se tu vês isto como um instrumento de promoção do teu trabalho se o teu trabalho não é porque uma coisa chama a outra ou seja se o teu trabalho já não epá estou eu ou é isto se o teu trabalho tem um número relativamente reduzido de pessoas vou-te contar se vou só resumir isto a Cristina Ferreira que aguarda-nos na boca foi para a TVI não sei o que e agora amanhã vai estrear um novo programa Casa Feliz ah já sei eu sei ele e toda a gente foi o copywriter estava de folga tive de pedir ao gajo da câmara para inventar o nome foi o que se arranjou indiferente e eu tinha de perguntar se te podias ir lá amanhã podes é pá sim é perto assim mesmo isso que aconteceu boa pá muito obrigado mas olha estou Afonso Pimentel estás bom olha é daqui Daniel Oliveira então miro estás porreiro olha olha desculpa eu sei que já estás a fazer um esforço a fazer a segunda temporada da Nazaré e eu prometi que só te chateava lá para o ano mas eu pedi um ente ao jogo aqui numa cena que é não sei se você já viste aqui da Cristina foi chato pois foi chato é indiferente é complicado mas é o que é e nós amanhã vamos estrear um programa é chamada Casa Feliz o que é ser nova é pá sim já sei já sei que o nome é uma merda e está bem é o que se arranjou é o que se arranjou e eu ia te pedir se podias vir cá amanhã ao programa pá mas isto já tem quase um ano já tem um anito José Figueiras pois foram todos foram todos não sei se vocês recordam foi a carne toda para o assador nesta emissão mas tu não tens conteúdo vou metendo uns vídeos de vez em quando faço umas stories divertidas por vezes é seguir olha agora vou-te seguir agora já sei o que é que vais fazer não mas imagina vou metendo a única cena é eu antigamente estava com aquela meta de vou fazer 3 vídeos por semana ou um vídeo por semana mas depois percebi que é tipo não pá quando arranjás um vídeo de um minuto que dê para ser bacano é olha isto é para ti Rui é para mim não é para mim isso é antigo também vou ligar 5 por telefone pá não vou-me falar da TV aí exatamente olha eu vi aqui no vosso site que vocês acharam dois exemplos estás com a cara de alucinado ah é para fazer os dois? ok então posso começar pelo primeiro? que vergonha fazer-se isto é constrangedor isto é muito chato pá foi o Jaime que destruiu a fábrica tu não falas assim do meu tio ele não é teu tio é teu irmão e é a minha casa eu falo de quem eu quiser eu acho que isto está bom vai chegar para o teu quarto bom acting skills este é o primeiro ok ok eu vou ao segundo então ok bora lá eu amo o Nuno pai e não me interessa se ele é meu professor de surf quero saber se o pai gosta ou não eu vou casar com ele ok eu vou já estou a seguir portanto eu vou estar atento que puta vergonha isso é muito constrangido obrigado Marco obrigado Marco não foi a Catarina a Catarina é que gosta de a Catarina não mas há aqui tudo o que dás nem ir à culpa minha alguém foi não é não agora eu sou exato mas já agora Catarina queres mandar uma mensagem ao João Quadros só naquela paraquê queres de Guimarães opa ao Quadros vai que anda Quadros pá percebes é para aí que tu vais é tramado o Quadros está oh Quadros imagina tens uma opinião eu tenho tenho uma opinião sobre Quadros sobre esta polémica não é boa ideia é uma piada é uma piada sim sim mas ah do que é que se não é a piada em si é que é tramado pá não mas imagina vamos começar a balizar as piadas ou seja não é isso Tiago a questão é a forma como ele respondeu a toda mas é o Quadros pá vocês estão a esperar o que é que ele diga é que a cena é a única cena é o que é que tu esperas no Quadros que ele diga a piada do Nemo venha a malta de Guimarães para cima dele ele diga ah tem toda a razão peço de chuva não mas isso já mais aconteceria mas ele está a dar uma importância àqueles comentários e quanto mais lenha meter-se na fogueira mais o gajo vai gostar mas é que ele eu acho que ele a cena do gajo da lenha ele é o gajo que tem os arricanos de combustível vai buscar a lenha à tua casa e auto-imula-se é assim que se diz auto-imula-se estás a ver e está a curtir o gajo curte isso a cena do gajo é isso é essa mas eu adoro Quadros que fica aqui bem claro porque ele é genial a cena disto a cena disto tudo é que independentemente de ele ter razão não concordarmos ou não com as reações é que ele é genial e isso ninguém pode tirar essa genialidade olha o mesmo que não gostasse dele que gosto nunca diria porque tenho medo que ele me mate ele é gajo para te matar eu sou dos maiores conas deste país nunca daste a porrada não pá o máximo que andei foi sempre por amigos meus e foi tipo é pá tenho mesmo que fazer se meu bom amigo vai morrer mas andaste sim mas um bocadinho por ah mas andaste andei eu nunca andei a porrada nunca nunca na minha vida olha levei uma vez um infernamente pai de 15 ou de 20 sim sim na parede mas porque pá apanharam-me estava a sair de um concurso de bandas que havia na parede 2008 no dia anterior ao Sporting Porto que marcou o golo do Bruno Alves em Alvalade dito assim ok desculpa porque para mim se não largasse esta ia ficar com isto aqui e estou a sair de um concurso de bandas tinha tido uma picardia com uma gaja qualquer mas tipo merdas de putos e ela era amiga de uns gajos perigosos e eu estou a sair de uns gajos muito perigosos e eu estou a sair do sítio e do nada vejo um gajo boeta pequenino a correr eu tipo ah o gajo está a correr ok mais um a fazer jogging aqui na parede às duas da manhã às duas da manhã e do nada atrás dele pá para não estar a exagerar eram 22 22 gajos eram imensos gajos pá porque ele não tinha imensa malta como é que tu não morreu 22 gajos não conseguiram matar uma pessoa estavam lá amigos meus e eu começo a correr pá e estava todo bem começo a correr e vejo uma reta gigante 30 metros começo a correr e pensei se eu for na reta vou ser apanhado certo e vi um sinal de stop e lembrei-me daqueles desenhos animados e pensei se eu fizer assim agarro no stop dou a volta e eles então fiz assim houve um que lá foi bem levo uma placagem de um macaco para o chão pá e aí depois na hora comecei a levar sobreviveste tem vindo duas pessoas veem os meus amigos pá e eu sou o número de um amigo meu que mete-se tipo à frente dele tipo não matem o meu só batem no Tiago por cima do meu cadáver e ouvi um gajo dizer está calado ao Beto e manda-lhe um bico na cabeça foi para o chão também isto tem graça mas deves ter apanado um cagaço do caraças dia a seguir estava na vó tendo com a minha avó e desmaiei tipo meio cabeça ainda fodida eu nunca andei da perrada na minha vida e digo isto não com particular orgulho acho que és um gajo forte pá e pá mas nunca lá está o pá estás a ver estou à vontade contigo não sei eu acho que eu sou um gajo que mantenho muita calma o que é que foi Catarina está só a ouvir o que é que o mascareca é esse que está aí a acontecer é assim o Tiago disse tu és um homem forte estou a perguntar se o Tiago há uma vez viu as suas pernas não mas sabes o que é que é curioso eu tenho as pernas muito fininhas não mas tu és meio do ginásio sou um gajo do ginásio mas sou muito forte nas pernas sabes sendo é que eu levanto muito peso tu és um gajo é um gajo muito leve pá eu peço 70 quilos eu sou um homem fraco eu acho que não há nada que compense tu levas uma pera bem nada e eu aqui sou racional é tipo vai compensar se eu levar uma dá-me vontade de levar uma e digo olha acabou aqui estende a mão acabou aqui se acabou aqui acabou aqui estou satisfeito levei uma só aquela malta que se me saltarem a casa eu tenho um taco na mesa de cabeceira se me saltarem a casa eu tenho um megafone para gritar não me viola roubo tudo pois estás a brincar mas repara ao andar à porrada obviamente estou a brincar acho que a violência só há uma coisa que justifica a violência que é a autodefesa aí é que tens que recorrer defender a honra defender pá é uma estupidez mas será que imagina autodefesa tu estás a autodefender ou seja vem um gajo vem para cima de ti não sei o que se o gajo for maior que tu e muito maior do que tu repara no que conas que eu sou sim tu autodefenderes-te sem experiência não não só vai fazer com que o gajo te queira dar mais pode ser uma autodefesa não andares à porrada entendes? ah é isso ok vou-me defender não andando à porrada fugindo mas se pá numa situação em que em que é claramente notório que se tu não fizeres nada vais ser muito prejudicado pá ao menos ao menos deixa-me reagir não é? depois vejo ok não há hipótese então vamos puxar aqui em conchinha e aguentar o mais possível e dar luta não é? mas percebo que a estradas não é racional mas repara no calor do momento tu vais agora vais pensar é melhor eu não responder porque tenho mais hipótese de sair mais ileso do que é tramado não é? vamos a mais perguntas dos nossos estimados patronos sim Catarina não estou a ouvir estás-me ouvindo mas é fora do microfone só antes disso temos de escolher aqui um comentário ah é verdade esquecemos disto aliás temos de escolher dois que a semana passada também não fizemos então faz aí um um stop sem olhar sem olhar Tiago diz stop quando tu quiseres já está o Manuel já ganhou que eu lembro-me então quando é que a Budweiser passou a ser somente Bud não sei experimenta uma Hi-Fi Hoop não sei com uma Bud bem fresquinha acho que o lugar a minha vida passa a ser uma beleza o gajo queria rimar e enganou só como é que foi bom Diogo Miguel já não lemos este o Diogo já ganhou? não interessa eu vou apontar aqui depois se ele tiver ganho então vamos fazer mais outra vai fazem um scroll fazem um scroll tem que ser mais longo scroll vai pode ir mas não podes olhar Tiago acho que vou deixar de arrasar portanto é quanto tu quiseres eu acho que neste momento podes parar Rui ok um stop temos com a banda a pagar faço fotos que é uma beleza quando entrar na conta até sou o menino para experimentar isso é uma dica para mim é Rui então já ganhaste Tiago boa Tiago Nunes e o Tiago a ser crítico há pessoas que ficam muito irritadas com outras coisas se fosse contigo Tiago a ver se não me vi as Anjo de Neto olha quanto o Tiago ganhou uma caixa uma grade é assim que se diz porque é que é uma grade? não é uma caixa era uma grade porque antigamente vinha numa grade estás a gozar? agora não é uma grade também não sabes vai-te lixar choro que sei sabes a história da grade porque é que se chama grade eu não sei se estás a gozar comigo ou não a fazer contra-acting não sabes ou sabes? também não sei agora se estás a gozar comigo a cena da grade era por causa das prisões que começaram a ser servidas porque as prisões são gigantes tem sempre dois por cela e para ser mais fácil quando era tipo dia de festa tipo Natal imagina o Natal distribuíam aos presos isso é tão mentira é tão mentira está aqui isto é grave mas agora vem caixa os primeiros três segundos estava a acreditar o que é que vem aí? e é o gajo tu és bom a mentir mas isto são cervejas que não são todas as com a abad fica importante saber bom então já falta escolher mais um não é? não já está eu escolhi o outro o outro o outro estás a beijar muito sim quando bebes muito não tens filtro ai meu Deus então pronto está feito ora mas temos o super 7 então vamos ao super 7 o que é que temos o super 7 Mário Rui e André para quando regressa o Alto Fé o Alto Fé irá regressar não sei dizer quando Mário eu vou espreguiçar-me já nada o Marco pôs-me a Miguel e diz que eu estou muito bonita hoje quem é que diz o Marco Ganda Fellner Francisco Fellner há de regressar o Alto Fé não sei dizer tem a ver com a minha disponibilidade com a tua também é verdade e nós somos pessoas mas o primeiro Alto Fé até posso dizer qual é que vai ser o próximo Alto Fé vai ser sobre o próprio Alto Fé smart move mas vai acontecer claro que sim não sabemos quando mas vai acontecer temos aí forões a lei ainda há ele Estimulador de próstata Boas Lordi, furão, radialista, Tiago Furão, radialista, Tiago É porque eu tenho um podcast semanal Tu que és um homem da rádio Eu já era o que te sabias Eu tenho um podcast semanal E eu sou, acho que atualmente sou o maior homem de rádio de Portugal Porque acordo todos os dias, tipo 7 da manhã para gravar É uma piada, é um ensaio de jogo Agora ia tentar usar isto mais bom É um ensaio de jogo que eu tenho com a alta do podcast Mas este termo furão vem de lá? Chama-se fora da lei E eu digo que sou o furão Ok, essa terminologia vem do Ok, ok E como eu de vez em quando acordo segunda-feira de manhã às 7 para gravar Comecei por dizer que era o maior homem de rádio deste país Faz sentido E sou Ou não Então, vamos Então, estamos a ler a pergunta Quem quiser seguir a fora da lei, está aqui Tu acordas às 7 da manhã para fazer isto? De vez em quando, quando não consigo gravar ao domingo Sai segunda-feira E como sai antes das 9, às vezes acordas à 7 da manhã E isto versa sobre o quê? Isto versa sobre a minha vida Muito sobre a minha namorada Ok Muito sobre mim Histórias que me vão acontecendo Sem preparação? Vai assim sem edição? Com preparação Ok, ok Não, vai sem edição Quer dizer, edição de som de... Sim, mas não cortas e colas não Não, não, não Seguidinho Já houve uma vez ou outra tive que o fazer Porque disse coisas que não dava para... Imagina Disse mal de uma marca qualquer Que estava com uns e-mails Não sei o quê Pá, tenho que tirar isto Ok Mas só porque Calhou dizer ali na altura Que me saiu Sim E foi tipo É estúpido se eu mantiver Mas de resto não há nada que eu tire O tal direito ao esquecimento Exatamente Vamos então às perguntas À pergunta do simulador de próstata Que diz Conheci o Tiago no podcast Com o humor não se brinca Só para ele saber A minha pergunta para o Tiago é a seguinte Claro que trabalhar num escritório é horrível Ter que levar com chefes de merda Colegas de merda Ter que ir a almoçar com as mesmas pessoas Todos os dias E ter que fazer conversas Em circunstância É um suplício Mas ao menos Podes andar da rua Sem ser reconhecido Por pessoas que tu nunca viste Podes continuar a ter Os teus ataques de raiva Com um bom Beto privilegiado E não vou perguntarmos Este tema Da Betice Sem ser identificado Ou seja Não achas que chega a um ponto Em que ser reconhecido Se torna pior Do que ter uma vida Com privacidade Sem escrutínio Isto é uma pergunta De logo De pessoas que nem sabes Que existem Sem saber se as pessoas Que estás a acabar de conhecer Sabem mais sobre ti Do que delas Uh problemas Grande abraço E faz aqui um PS Acho que a história Que mais me ri Foi aquela Em que a senhoria Te arrumou os cintos Porra E a do teu pai Dos gêmeos Que foi para o carro Acelerar em ponto morto Porquê? O que me ri Com essas histórias Continua o bom trabalho O que é isto? Que histórias são estas? Epá A do cinto Aí há algum constrangimento Tiago Epá Tu vê-me isto Imagina Casa com a minha namorada Casa arrendada A última Não esta A outra A nossa senhoria Disse-nos Olha vão aí pessoas Ver a casa Do banco Porque queremos avaliar A casa para vender Portanto tenham a casa Arrumada para a semana Terça-feira E nós Imagina isto foi na quarta Terça-feira Tipo não nos lembrámos E deixámos a casa Como ela estava Ou seja Uma casa vivida Certo Não é uma casa Desarrumadíssima É uma casa E de repente Eu chego a casa Terça-feira E a casa está toda arrumada E eu falo com a minha namorada E digo A senhora de limpeza Teve aqui? Não sabia que a senhora de limpeza Teve nada aqui E ela Ah isto deve ter sido a Vanessa Arrumar a casa Não sei o que Mas achámos um caso estranho Mandámos-lhe mensagem E ela diz Ah eu tinha uma chave Eu tinha uma chave E como vocês deixaram a casa desarrumada Que é tipo umas almofadas Não sei o que No chão Eu arrumei E eu tipo Acho isto um bocadinho Falta de noção Mas também como sou um conas Também não vou Não vou estar a entrar Mas a Vanessa é a senhoria Era a senhoria Ok E aí se não quando Eu tenho um jantar Estou lá a aparecer em casa E começo a procurar do meu cinto Começo a procurar do meu cinto Onde é que está o meu cinto Não sei o que E vou às gavetas Vou ali Vou aqui E ligo a atriz E digo Onde é que está o cinto E ela Não sei Costuma estar ali Eu tipo Tu queres ver Que a puta da Vanessa Eu ouvi a Catarina a rir Se eu me guimarães Queres ver que a Vanessa É que uma coisa É arrumar as almofadas Uma almofada no chão Ela olhou para o meu cinto E pensou Eu não gosto disto aqui Vou arrumá-lo no tracete É que o cinto Você me teve arrumado E do nada estou ali Mas ela arrumou melhor Percebes Arrumou melhor Não gosto de ela E eu estou Eu estou ao telefone E eu sou um gajo que se irrita Sou um gajo que se irrita muito E eu estou ao telefone Atrasado para o meu jantar Eu odeio atrasar-me E começo ao telefone A sair de casa e dizer Foda-se pai Vou ter que sair daqui Estou a sair de casa sem calças Tenho as calças quase nos velhos Por causa da puta da Vanessa Aquela puta de merda A ver se eu lhe vou transferir Na renda este mês Este mês Ela pode ir ao IBAN E é aqui É aqui o IBAN Pá está a ver Quem foi mexer Quem é que mandou mexer o tinto Caralho Eu sou o vejo não sei o que E ela A mãe dela Ou ela na altura Vivia No resto de chão A E eu no resto de chão B Ok Ou seja Eu estou a sair de casa E estou a insultá-la Como gente grande E estou no hall de entrada E estou no hall de entrada Abre a porta Do prédio E tem sempre em mente Que eu sou um conos Ou seja Eu sou tipo Mas depois Pesco Pesco E do nada Estou tipo Aquela puta de merda Não sei o que quando eu a vi Tu disseste a palavra puta Várias vezes Disse-me aquela puta Seguida de Vanessa Aquela Vanessa Aquela puta de merda Sim Se alguma vez acha Que vai receber a puta da renda Pá Estou a ir para o carro Aos berros E do nada Bato com a porta do prédio Estou a ir para o carro E eu disse assim Oh Tiago Era a Vanessa Era a puta da Vanessa Era aquela vaca de merda Era a vaca de merda A puta da Vanessa Pá ouve O meu coração É que eu acho que nem parou É que isto Pá eu estou Eu só ouço Oh Tiago E sabes quanto tu fazes Ai coca Pronto Estou fodido E eu digo Teresa já te ligo Mas o telefone Olho para trás E a única merda que me saiu foi Oh Vanessa Oh Vanessa Só isso Pareciam sequer Estes malucos Estes malucos no riso Oh Vanessa E ela Achas que eu te roubei E ela começou aos merros Achas que eu te roubei Uma peixeira Peixeira dona Ela estava com sal na onda Achas que eu te roubei Achas que eu te roubei E eu só dizia Oh Vanessa Oh Vanessa E ela começou Eu não te roubei Eu não te roubei Mas tu não disseste que ela tinha roubado Não Comecei a dizer tipo A puta ainda me roubou o cinto Está a ver Arro Tu também te ramos Peço desculpa Tiago Mas acho que tu também fizeste aqui um over acting Houve aqui um over actingzinho A puta roubou o mozinho Não sei o que Entro no carro Digo à Teresa Tipo porra grande merda Não sei o que Vanessa E nisto A Teresa diz Pá tens que lhe mandar mensagem E eu pedi desculpa E eu mando-lhe mensagem À Vanessa É que aqui tu nem podes dizer Que foi um mal entendido Porque não foi Ela foi bem entendido Ela bem ouviu O mais giro foi Vanessa Desculpa lá Não sei o que mais Mandei E depois perguntei Onde é que está o cinto Já agora Já agora Preciso do cinto Lógico E ela teve que responder Está na segunda gaveta Porque ela de facto arrumou O caralho O do cinto Pá eu acho que é Vanessa peças-lhe desculpa Mas é uma falta de respeito Tens que assumir aqui Porra estamos a brincar É pá não É uma falta Agora fora de brincadeira É uma falta de respeito Não podes Não podes Está incorreto Incorreto Não roubaste Não estamos a dizer que tu roubaste Não roubaste Eu estou Não porque há depois de outro sítio Pois vai Mas é uma falta de noção Pá não é nada comigo O Vanessa Todo o respeito Mas tens que assumir Que houve uma poticinha Uma poticinha Sinto que a casa não ia ser avaliada Exatamente Pois é um falado Exatamente Olha Antes de irmos à próxima pergunta Dos nossos Qual era a pergunta do gás Só por isso Acho que pode ser chato para ele Era 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 É tipo se compensa Imagina Ser humorista E ser reconhecido Exato Isto devia ser mais para ti Não é que eu ainda não sou Ainda que as pessoas me reconheçam De ser o maior homem de rádio Deste país Estás no seu Pá Eu tive a cena mais hilariante Com o Unas Eu? Tu? Agora vais te engasgar Que é Andar de carro com ele Estás imaginando uns semáforos E os carros ao lado Reconhecendo o Unas Mas isso também Não O Unas é estranho É tipo Estás no carro Estás a conduzir Estás na sua vida Estás a ouvir música Eu por exemplo Normalmente estou a cantar alto A fazer grandes figuras Sim E por acaso até veio uma moto Passou Reconheceu o Unas E foi Parou Abrandou Tipo E eu Estas coisas acontecem mesmo Eu quero ter o direito De sacar Gandas macacos do nariz Sem preocupar essas pessoas Qualquer anónimo Pode tirar Macacos do nariz De ninguém E eu gostava De continuar a ter essa liberdade Tirar um macaco do nariz E tal E faz assim Exato O habitual No teu caso Ainda não Não tiveste essa Não Por acaso já fui Era isso que tu ias perguntar Sim Já tiveste assim Um retorno Do sucesso Fui algumas vezes E é engraçado Tipo É engraçado Do género Tipo É que é Agora Responde aqui ao Tiago É Tiago Não era Tiago Responde aqui a este furão Ah era O purificador O estibulador Que é O que é que o ganho acha Compensa mais Ser reconhecido na rua De quando em vez E mal Mal está a mandar vir contigo Ou Estás no escritório Esta merda aconteceu mesmo Estás no escritório Verão Papai há 3 anos No primeiro escritório que eu fui Entro no escritório Pai olha Eu peço-te a ti Que tu que nunca tiveste nada Destes empregos sérios Pensa o que é que tu Sérios Sim Sérios Sérios Porque isto não é sério O que é que tu farias Nesta situação Conta Estou no escritório E chego Feriados de tipo junho Santos Populares A bombar E eu chego ao escritório E digo É pá Hoje tenho um janteirão Daqueles mesmo bons de Santos Ali um mexicano no caixo de Sovereco Eu curti imenso Não sei o que Aquele jantar que tu tens Dos Santos Populares Não sei o que Depois vens para a Bica Etc E chego todo contente E estou o dia todo Como eu gosto imenso De jantar fora E não sei o que Estava o dia todo Estimulado com isso Já estou Não sei o que E era uma altura Com pouco de trabalho Verão Pouco de trabalho Não sei o que O jantar era tipo 8 Nem era tarde Nem era cedo Digo eu Nem era para seguir às 6 Jantar às 8 Chego ali às 7 e meia E eu digo Malta alguém precisa de ajuda? Porque tens sempre de perguntar Não sei o que Fica bem Malta alguém precisa de ajuda? Não, não, não Tiago Não precisamos de ajuda E eu Está bem, está bem Chego ali às 5 para as 8 E o meu escritório Era ao pé do cacho de ferro Então eu ia ao pé Estava tudo chitado já Malta a mandar-me fotografia Já com gelas na mão E não sei o que E eu vlogo E digo tipo Olha, desculpem Pá, vou ao bazar Tenho agora ao jantar E eu sacio um Tiago, Tiago Espera só uma coisa Pá, eu não estou a usar Aquela vaca saca-me De dois dossiers E diz Olha, podes só Agrafar Furar E paginar Que é tipo Agarrar em folhas E meter nos dossiers Pôr os números Agrafar Agrafar não Agrafar Furar Meter no dossier E paginar E eu juro-te Pá, eu prometo Eu achava que era humor E eu disse Ah, vai Ah, vai Ah, vai Ah, vai E ela disse Não, não, Tiago É mesmo Tenho mesmo E uma gaja Pá, e com mais 2 anos Do que eu Não era tipo Uma de 60 anos Sim E eu tipo Estás a falar a sério E ela Sim, sim Qual é que é a merda E que horas é que são São Por acaso não é hora de trabalho E eu tipo Pá, pensei mesmo Tenho duas hipóteses Ou garro nesta cadeira E E dou-lhe nas costas E sou preso E vou bem preso Sim Ou então faço Mas com justa causa Estive-lhe a fazer Mais justíssima causa Estive-lhe a fazer aquela merda Cheio ao jantar Estava de pai Uma hora e um quarto Dia a seguir Chego ao escritório E ela chama-me Tiago Podes vir aqui Se a favor Juro que isto é Há muita malta que diz Que Ah, tu metes Imensos exageros Nas histórias Pá, não é mesmo Tenho a sorte De acontecerem merdas Ela chega Imagina que isto é o dossier Ela chega Tipo, eu entro na sala E diz Tipo, olha lá O que é isto? Dossier E eu Tipo, isto é o dossier Ela abre o dossier E diz Achas que isto é furar? E eu, desculpa E ela Achas que isto é furar? Ah, tens razão Não sei furar Não tirei curso de furar Furei mal Ou seja, furei tipo Imagina Estava meio furo? Não, imagina Em vez de furar no meio Furei tipo a 60 Então tinhas que meter No dossier E saia as folhas por cima Percebes? E ela estava fudida Estava fudida Ficou fudida a noite inteira Até porque não tem outra Ficou lá Ficou a chorar no dossier Ficou com a cabeça Ficou com a cabeça Que vaca de merda Ela mereceu isso Ela mereceu tudo o mal Que lhe corre O que é preferível? Estar-se a tirar macacos E mandarem-te uma boca Ou isto? Já Isto tira-me um ano de vida? Já Porra Já Isto tem graça Contada Contada como tu contas E dá por cima Mas deves ter ficado Tão fudido Ficado mesmo Ficado mesmo Ficado mesmo fudido Porque é impotência Porque é mais velha Sim Tu não podes dizer nada Tu és estagiário Tu és estagiário Portanto o estagiário Tem que fazer Mas que falas assim Mas tu não tentaste Com bons modos Explicar É pá Não dá para Eu sou hoje Não dá Porque às vezes Basta um Mas sabes que eu lhe disse Eu lhe disse Olha não dá para tu ir para o caralho Olha eu tenho aqui A minha proposta é Ir para o caralho Não dá Não dá É impossível É mesmo impossível Já tentei várias vezes Tipo Como tu dirias Que é tipo Ora lá Hoje Tenho um jantar combinado Exce que são urgente Não dá para fazer amanhã de manhã É a primeira coisa que faço de manhã Não percebem Eu venho para cá amanhã às sete Não É para hoje O quê? Os furos Os furos Bem feitos Já É boeda complicada Não estou a dizer que todos são assim Porque agora também não quer ser o gajo Que agora está no humor E acha que todos os advogados Não são todos Mas há truque Tens que dobrar a página E depois aquilo do furador Tem uma Eu também estou a imaginar Não é a mesma coisa Eu estou a imaginar Como é que o Tiago estava a furar aquela merda É mal Estou tudo Claro Escrevi nas páginas Puta 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 1 Puta 2 Puta 3 A página Não é pá complicado Já Imagino E já tendo tu este espírito Porque há malta que tem mesmo espírito de sacrifício E que pensa mesmo É uma coisa que eu tenho que fazer Não, não, não Mas estamos a falar de um dia O Santos é uma vez por ano Estás a ver É pá É um jantar É um seis e meia Final do dia Estive quase para convidá-lo para vir ao jantar Não, não tive Podias Podias Sim Podias O que vai acontecer É que vamos falar agora Sobre futebol E não só Acho muito bem Curtes futebol Adoro futebol Muito? Muito, muito Muito Ao ponto de Ao ponto de Ok Ao ponto de tudo Ao ponto de tudo És daqueles Temos um canal Que é a Sport TV Que é desses canais Que Que tem isto para vos mostrar Não é, Caterina? Bora lá Se acontecer Não Vai acontecer Voltar a encher as ruas De sorrisos Buzinas Orgulhos Gravar a nossa alegria Em 2021 Como em 2016 Vai acontecer outra vez Todo o Efe Euro 2020 Só Na Sport TV Yes Está tudo a pensar No Euro 2020 Acompanhem todo o Euro 2020 Na Sport TV Com um canal dedicado A competição 24 horas Podem acompanhar O percurso dos campeões europeus E assistir em direto E em exclusivo A todos os minutos Do melhor futebol Do melhor futebol da Europa Em 2021 Como em 2016 Vai acontecer outra vez Quem é que acredita? Eu acredito Eu Eu Acredito O jogo que não sei Eu não percebo nada de futebol Não percam todo o Efe Euro 2020 Só na Sport TV E por falar em seleções Este verão é sinónimo De Copa América Não percam também Os 28 jogos Das melhores seleções Do continente americano Em direto E em exclusivo De 13 de junho A 10 de junho Na Sport TV É o último europeu do Ronaldo É? Diz, Tiago Diz uma coisa Cadê que és tu? És aquela que está a perguntar Porquê que Portugal não marca? Ou até sabes? Até sei o quê? Até sabes? Ou seja Sei, sei, sei Vês com prazer Eu sou de família de atletas O meu pai e o meu irmão foram jogadores Não, turma O teu irmão está a treinar no clube O meu irmão é diretor desportivo Do Pevidém Exato Pevidém Essa grande terra Que tem nome de O que é que eu dizia? Que tem nome de Doença Doença Quem é que dizia? Era o Marco Horácio Tem um Pevidém Tem aqui um Pevidém Para apanhar um Pevidém Aqui no O IUNAS Olha, sempre estamos a ultrapassar Muitas perguntas Não, mas calma Deixem-me só dizer Para as pessoas poderem assistir Ao Euro 2020 E à Copa América No conforto de casa O que é que o Malupe Beleza Tem para oferecer? O que é o que? Eu tenho um Patreon aberto Para vocês Nós vamos oferecer Em parceria com a Sport TV Um voucher de um mês Sport TV HD Multiscreen Para aquele que for O mais rápido Exato E tornar-se patrono A partir de agora Malta, tem 10 minutos Para se tornarem patronos Agora Se forem o primeiro Se forem o Se forem o Estamos a ouvir Estamos a ouvir Cadeirinha Se fores o primeiro Se fores o primeiro A ser patrono Neste espaço De tempo Se fores o 2267 Vais ganhar esse voucher Portanto, se é rápido Patreon.com Barra Maluco Beleza Podcast Diz-me muito rápido Vou dizer mais lento Patreon.com E mesmo no time Barra Maluco Beleza Podcast Se fores mesmo um profissional Ao meu Deus Sou muitos anos A fazer televisão Muitos anos Vou fazer essa versão Portanto, sejam patronos Eu vou saber aqui Qual o primeiro A tornar-se patrono E vai receber então O tal voucher Que falámos há pouco Vamos às perguntas Queremos escoar As perguntas Só porque eu pedi Que há furões Para virem para aqui Perguntar Ah, tu pediste É assim que tu tratas Os teus meninos São os furões Ah Zé Pirocudo Bom dia, malta Zé Pirocudo Zé Pirocudo Zé Pirocudo Zé Pirocudo Ok Tiago Uma história caricata Do tempo do direito Ui, tantas Algumas aventuras em tribunal Contei agora Contaste-te uma agora Contaste várias Contaste várias Ainda tens muitas para contar Mas algumas Mas algumas é em stand-up Portanto Ah, aguardas isso Por falar em stand-up Então vou já aproveitar isto Como é que está Organizada a tua vida A esse nível Tens preparado Já um solo Tens material suficiente Para um solo Tens agendado isso Por um treinado De Um treinado de mês Nada zero Nada zero Gente, estou a preparar Material para tal As duas noites aqui Que fiz com o Grande Vasco Elvas No ferroviário Foi exatamente para isso Ou seja, não é para solo Mas vai acabar por ser Para solo Ou seja Para já Nós que estamos Em início de carreira Temos duas preocupações Temos várias Mas em termos de stand-up É melhorar o material Por duas razões Primeiro Para ter material bacana Por si só E segundo Para solo Eventualmente Quando vier E terceiro Porque Se formos convidados Para sermos Temos que ter Um material bacana E também quarto Porque supostamente Deve ser De vez em quando Com o Youtube E não sei o que E com as redes sociais O gás esquece Não se esquece Mas às vezes parece Stand-up é que é a cena Sim, sim, sim Esse é que é o motivo Pelo qual tudo alimenta O stand-up E portanto Ferroviária Fizemos algumas noites Agora vou ao Comedy Club Sexta-feira Daqui a duas semanas Vou lá ser no Salvador Martinha No Como é que ele se chama? Village Underground De Lisboa Portanto estamos assim Tens o que? Tens meia hora sólida já? Tenho meia hora sólida Tenho meia hora Sólida Lá está Eu agora Há merdas que Há cinco meses Estava hilariante E com a gente do tipo É pá Se calhar vou ter que mudar Ali algumas coisas Tipo a história Que fui a Tribunal com o Sócrates Sim É uma história Que eu acho que é incrível E é uma boa história Mas agora Quando a fiz a última vez Pela primeira vez Pensei Epá Ela precisa aqui De mais umas coisas Não está datada Não está datada Foi um julgamento Que eu tive com ele Em 2017 Para aí Ok Tens esse material Se quiserem saber Eu aprecio-me Estou a fazer perguntas Sobre E é muito risível Portanto Tudo o que está lá Há matéria Há matéria para risota Ok Tens Portanto Essas são as tuas datas Mais próximas Esta sexta-feira Ceres tu no Comedy Club Que abriu Recentemente De resto O Maluco Beleza Teve na inauguração Vão ao nosso canal De Youtube Aliás Se vocês estão a ver isto É porque estão no nosso canal De Youtube Procurem O Maluco Beleza Emissão Como é que está escrito? Emissão Como é que está? Como é que está? Emissão Emissão Maluco Beleza Live Show No Lisboa Comedy Club Onde tivemos a conversa Com muita bata ligada ao humor Que fez questão de estar presente Nesta inauguração Ora bem Ok Então vamos a mais perguntinhas Vamos lá Esta vem da dona Badalhoca Isto é bom Isto é sempre bom Tiago Três livros E barra Ou filmes Que te marcaram E porquê? Beijos Badalhocos Ui duro O que foi o código penal Que marcou-te-me ao carácio Mas olha Sabes Livros é difícil Porque eu leio muito Rui Muito obrigado Pá, sabes o que eu acho Que é uma desculpa Que é Eu por ter lido tanto No curso de Direito Tipo mil páginas Em cinco dias Sim Eu perdi um bocado A cena de ler Mas tu lias Bom, ali há uma leitura Que tem um propósito Que tinhas mesmo Que compreender as leis E em muitos casos Decorá-las, não é? Decorá-las mesmo E tu não desfrutavas Do prazer De uma história Ou de um conhecimento Que adquires Que não tinhas antes Sob uma determinada matéria Bem sei que devia desfrutar Mas perdeste esse gosto Já tive esse gosto Ou seja Lembro-me que quando li Pá, lipei o quê? Poucos livros do ano passado Nem sei quantos Sim Estou sempre a tentar Tenho uma coisa que é Sabes quando tu imaginas Para ti uma coisa muito louca E a imagem que tu tens Daquilo é incrível Certo Mas tu não fazes isso na prática Então a minha cena é Eu adorava ver-me como um leitor Sim Então estou sempre a pedir livros Recomenda-me um livro E a pessoa diz É pá, ler não sei o quê Sim senhor, vou ler E tu imaginas-te a ler Imagino-me a ler e adoro Agora o meu primo Ofereceu-me um livro Que é os hábitos Dos maiores artistas do mundo Sim É tipo os hábitos Que eles tinham Os rituais que eles tinham Certo E ele disse-me Pá, tens os rituais do Einstein Olha o Fred Canticaço que já esteve cá Os rituais do Einstein Não sei o quê E eu tipo Ah, vai dar logo Deu-me o livro Nunca o valeu Se calhar vou Neste momento está a servir De tapete para o rato Deu-me uma semana passada Uma página que estás a carregar Pá, eu quero mesmo Eu tenho que arranjar Pá, tenho que arranjar Aqui uma Uma chipmina Há um problema que é Como Isto acontece muito em Como eu estou na Na luta Por isto Sim Acho sempre que Estás a perder tempo É uma escapidez Não estou Mas agora estou melhor Não é tipo Eu sou viciado em trabalhar Eu sou perfeita Não é isto Mas é tipo É um inconsciente Zinca Tipo, não estás ali a fazer Sim Tipo, agora fui uma semana De férias para o Algarve Com família de mulher Para levar livros De férias E nunca os leio também Pois é isso Levei dois agora Para as férias Fui agarrar a Madeiras Três dias O que é certo é que Também não tinha tempo Mas tu ainda finges ou não É que eu finjo Eu agarro no livro Digo, porra, agora vou mesmo ler Depois eu digo Tiago, queres uma bola de Berlim? Sim Caralho Manda o livro para o Mar Não, não, não chega a fim Quer dizer, já me aconteceu Ter as falsas partidas Ok, vou-me agarrar Aquele livro Começo a olhar para a piscina Começo a olhar para a água Para tudo Mas o que é Há uma outra Há uma outra forma De lermos os livros Que é E agora preparem-se Para esta grande frase Um livro começa-se a ler O que é que tu vais dizer agora? Quando tu fechas o livro Porra, olha Eu estou a chorar Agora, Rui Sabes o que se lê Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Um bom livro Não se lê rapidamente Um bom livro Tu leres bem um bom livro Implica Leres duas, três páginas Fechas E agora vais começar a Entendes? E estás ali a pensar um bocado sobre Ok Pá, às vezes não é pensar ativamente No sentido O que é que ele quis dizer com aquilo Mas é ali aí Deixaste-te levar pela emoção Que aquelas três É, duas páginas nem chegas sequer Não, mas o Rui gosta muito do prefácio Não, depende do prefácio do caralho Estou a ler agora O gajo que só lê prefácios Não, e há prefácios muito interessantes Atenção Há prefácios são Já escrevemos algum prefácio? Já fiz? Já escrevemos? Já Já fui convidado para alguns prefácios Não, mas há determinado tipo de literatura Cá vai Vou dizer a palavra Vai O que é gay? Filosofia Que tu, de facto, precisas de tempo para Percebes? Leres duas, três páginas E pá, estás ali a matutar sobre aquilo Já depois de teres fechado o livro Percebes? Pá, se calhar num romance Em que é uma história assim mais Mais corrida, não é? E não vais ler três páginas E depois vou pensar o que é que ele fez Mas normalmente os bons livros Pá, tu lês três, quatro, cinco páginas Fechas aquilo E agora, ok Porque senão não retens nada Porque raramente retens depois qualquer coisa Se não releres mentalmente aquilo que tiveste a... Eu acho que depende mesmo, mesmo, mesmo muito do livro Não sei Pai, não sei Olha, o Homo Deo e o... O Homo Sapiens É daqueles livros que tu... Pá, se lês três, quatro páginas E depois... Ah, já E depois perdeste... Perderes... Passaste algum tempo Depois de teres lido três ou quatro páginas A pensar Ah, já, de facto, ele tem razão Quando disse aquilo, aquilo, aquilo Ele fazia sentido Mas há livros em que eles dão, por exemplo, esse exemplo E eu acho que o Homo Deus entra mais ou menos nisso Em que ele dá um exemplo e umas páginas a seguir Quase que não é que se contradiz Mas que complementa esse exemplo E tu ficas ainda com uma big picture maior, não é? Sim E há tantas... Ok, tiraste ali algumas conclusões Só que depois essas conclusões são destronadas, digamos assim Com outras informações que ele dá à frente E muitas vezes os escritores agarram o leitor dessa forma, não é? Sim, são ganchos atrás de ganchos Ah, peraí, os ganchos disseram aquilo Eu não sei Mas eu concordo perfeitamente com aquilo que estás a dizer Acho que um livro não se deve ler todo enfiado Sem pensares naquilo que estás a ler, não é? Não faz sentido Mas depende do livro, acho Sim, tens razão Mas os bons livros, eu acho que merecem esse tipo de maturação Já depois do livro estar fechado O Tiago não tem opinião sobre isto porque ele não lê Olha, os bons livros não têm páginas, têm sonhos Oh! Tá bom Mas também lês um filme, tipo 10 em 10 minutos Isto é só uma frase Espera aí que vou procurar aqui uma frase sentida sobre livros Para buscar lá os dois Não, repara, tu podes pegar em qualquer frase E depois dá a palavra livro e fica deep Um bom livro é uma garrafa vazia Que anjos depois de leres E tens a tampa E tens a carica na mão Toma, vejo? Percebes? Ya Trazes sentidas sobre livros Esse é o problema Ai, parece que eu li com a voz de rádio Posso ler com a voz de rádio? É horrível Espera, espera, sou ótimo com a voz de rádio Tens uma boa voz de rádio, não tens? Tens o melhor homem de rádio Maior homem de rádio Mas falta de voz Queres que eu faça? Tens essa... Está aqui, ó Isso não é uma boa voz de rádio É uma voz que eu falo É uma voz que eu falo Olha que linda esta O livro é uma extensão da memória E da imaginação Olha, só não faço melhor Olha esta, olha esta O mundo é um livro E aqueles que não viajam Leem apenas uma página Oh! Isso foi o São Agostinho que disse É bom Muito bonito Eu não sei se não é Santo Agostinho Mas também não queria corrigir Ah, porque eu estava a ler com... Não, não, não Fotografia pequenininha Não dava para perceber que era um T Quando... É isto, não é qualquer coisa Há coisas mais importantes É melhor parar É melhor parar Temos... Agora... Quando estivesse com o Rega Estava ali um fixe Mas só deixa TRF, boas Venerando... Venerando o doutor Tiago Também tragam... Tratam-se de doutores Exato Porque é o doutor Venando... Olha Venerando o doutor Tiago Gostaria de lhe perguntar Se vai prescindir PS Ele sabe o que eu quero dizer Isto é jargão jurídico Isto é um gajo que está a escrever Está assim Prescindir Ele sabe o que eu quero dizer Em segundo lugar Fiquei com a seguinte frase na cabeça Venerando o doutor Meu pai médico E o advogado da outra parte Que disse esta frase Sou fã do teu podcast Parabéns Bom, há aqui private jogos Que eu não estou a dominar Vais ter contado esta história Isto aqui é o que eu estava a contar Há bocado Da primeira vez que fui a tribunal E que o advogado da outra parte Aquela velha raposa de Viseu Certo Com a boina e com a pistola Toda armada Veio falar comigo E há uns termos jurídicos Venerando Há uns termos que tu tens Uma conversa Antes de um tribunal Tens uma conversa com o advogado da outra parte Certo E eu quando era estagiário Eu via aquela conversa de longe E nunca me preocupava muito bem Com os termos Então quando fui sozinho Fui ter essa conversa Às aranhas E o advogado da outra parte Chegou ao pé de mim Venerando o doutor Isso foi no tribunal O garante chegou ao pé de mim e disse Então doutor Vai prescindir? Então E ele Vai prescindir? E eu tipo Você vai prescindir? E tu não sabias? O que é que isso queria dizer? Era do género Prescindir é testemunha Prescindir é o que? É não quero testemunha Não quero testemunha Prescindir Perguntou-me qualquer merda Mas da testemunha Da testemunha E eu estava um bocadinho às aranhas E ele perguntou-me Doutor você vai prescindir? Eu tipo Você vai? Sem saber o que Eu vou se fosse a falar Vamos os dois Vamos os dois Fechamos aqui uns dois E depois a minha gente Entrei no tribunal E a velha raposa A dirigir-se ao juiz Tipo Venerando Doutor Não sei o que E eu um bocado tipo Como é que é o juiz? E eu E imitei o gajo só E esse é do Venerando O meu pai médico Eu tenho um vídeo sobre isto Sobre a primeira vez que fui a tribunal E pronto Epá Pois isto dá tudo, não é? Ok Dá tudo para isto É que tu tens esse É que há coisas É engraçado Porque o Tiago odiou a vida que teve E tornou isso Mas é a base É a grande base da sua Agora a questão é Na sua próxima Daqui a dois anos Vais fazer Sobre Tornar-se comediante Porque vais jutar isso Não pá Mas imagina Parece que é imenso Mas são só dois vídeos que eu tenho Sobre a jurídica A primeira vez que fui a tribunal E Sócrates Ok Sim E isso um dia vai Obviamente Vais ter que Vais ter que soltar para canto Vais a vida Mas eu sinto que a malta Pá, como é um universo É tipo É um Eu sou um gajo que A maior parte da malta Que está naquela vida Leva aquilo muito a sério Sim E eu sou o gajo que é tipo Malta, deixa-te a gozar Tipo Não há É tipo Venham comigo para este barco Ouçam É isso Eu só fui uma vez a tribunal Nunca tinha estado Também por causa de uma dívida Não minha Ou seja Alguém me devia Alguém me devia Devia dinheiro a mim A nós A nós Uma à voltada A nós Uma à voltada De resto Nós vamos jantar Na sexta-feira Porque eu prometi A minha equipa Se ganhasse o caso Queria Queria bancar Bancar um jantar Era eu Era eu o advogado A outra parte Era eu o advogado A outra parte Ele não tinha hipótese Ele não tinha hipótese Nenhuma O trabalho que nós fizemos Maluco Beleza fez E eu naturalmente Cumpri todos Tudo Fiz o trabalho Paguei a quem A quem tinha que pagar E depois faltava Ok Eu já fiz Já paguei Agora Agora presta-me Agora Já está na hora De vocês também Pagarem aquilo E E foi Não foi num tribunal Foi assim numa sala Meio Meio Improvisada Mas estava um bocadinho nervoso Porque Nunca tinha estado à frente Nem sabia como é Que havia-me de comportar Porque nós vemos nos filmes Nas séries E E eu não sei o que é que é ser Testemunha Não sei o que é que é ser Porque ele foi muito rápido De facto eles falaram Antes Cheio de termos Eles falaram Eles falaram antes E houve logo ali um acordo Prescindiram Prescindiram Houve ali um acordo Logo Aquilo foi super rápido Não entrámos num Contencioso Foi do género tipo Olha ele está a dever Não está a pagar Ele assumiu a culpa Assumiu a culpa E Compreendeu-se a pagar E fizemos ali um acordo De pagamento faseado E caso ele falhasse BABUM Ia haver depois Consequências E foste um bocado Puto 10 anos E mandaste-lhe mensagem Tipo Vês quebrão Toma Toma Está reunido Não Não Isto para dizer o quê Até porque era uma situação delicada Sim Na sua generalidade Exato Exato É chato Mas isto para dizer o quê Que nunca tinha estado em tribunal Tu já foste alguma vez Como réu Como testemunha Como Fui uma vez Que foi Imagina Eu sinto Que todas as minhas histórias Parece que são a rodar Parece que Sabes que as boas histórias São essas São as Ivorosíneis Pá foi uma vez Imagina Eu e um amigo meu Tínhamos Pá e no oitavo ano Tínhamos pai e catorze E no prédio da minha avó Vivia um maluco italiano Que era o Mario Zanatti Que era psicopata E era Não era psicopata Era esquizofrénico Ok Porque são às vezes Confundidos E nós tivemos uma brincadeira Boa da estúpida Eu e o grande Francisco Costa E E decidimos Aquilo imagina Havia portadas Aquilo lava tipo a pesquina E não sei o quê E decidimos Partir garrafas de jola À frente do passeio de casa dele Sim senhor Não foi contra ele Não foi nada Não é que seja uma Não é que não seja grave Mas não foi contra ele Foi Partir garrafas de jola À frente do Só para sentir o O barulho Não é E correr E correr E assim E eu nessa altura Estava na calha Para ser explodido O pulso da minha escola Porque me portava mal Então imagina isto Partimos em garrafas E do nada Eu recebo uma chamada Ou uma carta da polícia Porque o gajo Me acusou de homicídio A tentativa de homicídio O gajo Sim porque ele Ele estava vivo ainda Ele acusou-me Ele disse que eu lhe arremessei Garrafas à cabeça E tu podes de facto Ir a uma polícia E dizer Olha O doutor Não sei o quê Sérgio Arremessou-me garrafas à cabeça E a polícia Tem de ir a ferir Sim Se não sei o quê Qual é que era o meu pai E o que era Eu que agora Tentar ser um bom menino Se vão à minha escola Dizer Eu só dizia à polícia Por favor E já estou mentindo O gajo é maluco Não vão para a minha escola Dizer que eu estou acusado De tentativa de homicídio Um italiano Esquizofrénico Então imagina Lá convenciam os gajos Que não era nada Disse Olha Se eu for e falar com vocês À polícia E vos convencer Que isto não é nada Tu tinhas 14 anos Tinha pai 14 Sim Fui à polícia Com o meu pai Estava porrada de medo Com 14 anos Estava em pânico Porque para mim Eu para mim é Se um homem me acusa De eu me matar Eu vou preso Claro E cheguei à polícia E seus pais Não chegaram a saber Não, não Fui com a minha avó Na altura E ela sabia Que o gajo era maluco Pronto Ou seja, ajudou Ainda assim Não é bacana Tipo, olha Avó E o facto Aqui há uma meia-verdade Há uma meia-verdade Houve garrafas arremessadas Cheguei à polícia E eles disseram Foi logo um grande alívio E eles disseram Tiago, olha Não há problema nenhum Porque nós temos aqui Imensos ficheiros deste gajo Que ele é maluco E na semana passada Uma rena tentou matá-lo Ele acusou a rena Não há rena sem Portugal Há 40 anos E uma rena tentou matá-lo Então, já Foi aí que eu fui a primeira vez Não foi a tribunal Mas foi ali Tiveste ali uma situação De... Com a autoridade Maltecação Tribunal Só por álcool Não, não Agora Agora Tribunal Não, mas foi uma vez Conduzi bebendo Fui apanhado E fui a tribunal Porque... Ok Mas tiveste portanto Tiveste portanto No tribunal Perante um venerano juiz Sim Ok E tranquilo Foi um bocado tipo Isto é você? Bebeu? Sim, sim senhor É para pagar? É para pagar Multa, x Trabalho comunitário Ok Fizeste trabalho comunitário? Não fiz Mas tipo É trabalho comunitário É dinheiro Paguei dinheiro Ok Mas podia ser trabalho comunitário? Não me lembro Por acaso Por acaso não me lembro Se me ofereceram Um trabalho comunitário Deixa-me a pensar O trabalho comunitário é o quê? É tipo Não, é em concreto Olha, um amigo meu fez Por causa de álcool E é tipo 300 horas Marina de Cascais Por exemplo Que é uma marina Ou tipo O clube naval De não sei o quê Do Estado Imagina O gás precisa de ajuda Para limpar Sei lá A pedra O passeio Sim Ou precisa de ajuda Para Mas vais trabalhar Para uma instituição De solitariedade Não sei se és estadual ou não Vais fazer A companhia a velhinhos Sim Há imensas coisas Mas tem que ser uma instituição credível Que recebe Há de haver requisitos Olha, este meu amigo Quando foi fazer Estas 400 horas De trabalho comunitário Ou 300 horas Não sei Pai 60 Não sei Chegou lá E falou com o gajo O chefe dele Do trabalho E o chefe disse Olha, vais fazer a companhia Ali ao Rogério E o gajo Ah, mas o Rogério está cá porquê? O Rogério tem quantas horas? E o gajo tem 500 E o meu amigo disse Ah, mas o quê? Matou uma pessoa E o gajo Era condutor da Carris Estás a ver? Atropelou um gajo Sim, involuntário, claro Não é homicídio Sim, não matou com a pistola E foi de trabalho comunitário Exato Uau É que isto acontece A malta esquece Que isto acontece E todos nós Estamos sujeitos a isso É o pânico das pessoas De alguém se meter à frente Do carro Completamente É o pânico Por acaso, a vez que me matei Nunca me aconteceu nada Tu conheces alguém Que já ninguém matava uma pessoa Que tu sabes Deixa-me pensar Involuntariamente Involuntariamente É que eu tenho pais amigos meus Que tipo Autostrada do nada Sem querer Toma lá Toma lá uma velha Mas isso, repara Todos nós Todos nós Eu acho Nunca me conheço Não, repara Basta estar ressarido Já bem que tu me ia dizer Todos nós Estamos sujeitos A atropelar pessoas Quando andamos no carro Tenho um pânico Sempre que a terraza Pegam no carro É tipo Foda-se Olha para a estrada Porque pode ser Claro que pode ser Pode ser mesmo Por incúria Por sei lá Estamos num telemóvel Todos nós fazemos isso Volta e meia Há uma mensagem E estamos a ver merdas Num telemóvel Já fizemos isto Toda a gente faz Não vale a pena estar aqui com Eu gosto de como tu dizes Toda a gente faz Toda a gente faz Eu assumo Tento não fazer Estamos à vontade Não há problema Sim, às vezes é GPS E tudo Mas até pode ser uma cena De mesmo distração Pá, estás a olhar para o lado A ver se está alguém E punga Sim E pá, deve ser um pânico Tu achas Aquele caso Que me as metes sempre Em jantares de amigos Que é Serra de Sintra 4 da manhã O que é que tu fazias? Vai Vai ali Rui Unas Epá, todos nós já vimos Esses filmes, não é? Isto é uma estupidez Porque nunca ninguém sabe a resposta Eu disse só porque Eu não conheço essa história Não é a história Atropelas alguém Estás às 4 da manhã O que é que fazes? Fojos Se matares de alguém Ok E não aconteceu nada Mas há É pá, agora vai ser Eu acho seriamente É claro que eu vou Eu acho seriamente Que iria assumir Eu também acho Pá, um peso na consciência Para o verão Sim, sim, sim Sériamente Ah, um das aserias Sériamente Acho que ligava a minha namorada E perguntava O que é que tu achas? Salto Sess Salto Sess Não digas É pá, foda-se Finalmente Agora, se fosse a puta da Vanessa Que tivesse atropelado Olha, a puta da Vanessa E à frente estás viva Assim, marcha atrás Então para lá Então vamos Uma situação real Aquela cena que houve Ainda no outro dia Estava na praia E vi um avião A passar por cima E lembrei-me daquela situação Que na costa É pá Aquilo que quando perderam o motor É pá E que mataram a criança Sim Se estivesses dentro desse avião Aterravas na água E era 90% De probabilidade de morte É pá, duro Ou Olha, Marcos Eu ia aterrar No areal Marcos, sabes Parece que isto é gozar Os aviões deviam ter buzina Pois, eu também Eu também Sabia que eu disse isso Deviam ter uma cena de alarme Ou assim, qualquer coisa Porque o motor cala-se E É só venda cortar Marcos Sabes que parece que isto é gozar Porque Agora parece que tem uma história Para isto também Mas Mas tens uma história para isto também O copiloto O gajo que estava o aluno Era um aluno e um gajo Sim O aluno é o Rui Que era da minha escola Tu conheces o Rui Não vou dizer o nome do gajo Deve estar aí, Rui Eu encontrei-lhe no Sporting Na Central Passaram-lhe um mês Ou dois meses Ou três meses Não me lembro E encontrei E fui falar Com ele Ele disse Tiago, qualquer pessoa Nós temos ordem Tipo, na altura Temos ordens para aterrar Para fazer o máximo que dê Para não matar ninguém Para não nos matar a nós E a solução mais que hoje Era areia Pá, disse um gajo Agora sei lá se isto é verdade Ou seja, está Há um procedimento Sim Em genio Não lhes ter acontecido nada Que acho que não aconteceu É prova de que Eles fizeram teoricamente Mas a questão é Eu preferia Se calhar eu preferia matar a mim Do que matar outra pessoa Claro, o problema é quando estás ali E há quando estás ali E no pânico Mas eu não percebo Como é que não há um equilíbrio Como é que não há ali Aterrar na beirinha de água Não sei também É pá, é impregível O avião está descontrolado Quer dizer, o avião está Tu não tens o total controle Não, há um conto Mais a planar, né Tipo É pá Mas o Oriente estava cheio Não dá para dizer Não dá para dizer É difícil Todos queremos acreditar Que aterrávamos de água E sobrevivíamos os dois E saímos com confetes E coisas Agora, foda-se Pá E sabes o que é que é Pai, isto agora Prontos, não tem graça Absolutamente nenhuma Mas o pai foi entrevistado E aquele discurso Completamente surreal Que tem graça No mesmo sentido E aí está um gajo Mas imagina o que Pai, nem quem pensa nisso Eu e o que o pensei Ninguém Ou seja, a malta que casca nos gajos Eu sei que é um bocadinho É sangue frio Não estou a falar da família Porque isso aí é outra coisa A malta que vai para o Twitter dizer Estes cabrões Tipo, eles acham mesmo Que se gajos Estão na situação Não, nem é isso Pai, os gajos do avião Estão todos fodidos Claro Eles não estão tipo Mas estamos Não, não Ou safá-me-nos Se afá-me-nos Pai não, eles são fodidos Claro que está Pronto E o pai Aquela reação Nós vemos Mas é de um drama É o drama mais pior É, é, é Comentamente Se que acabávamos esta conversa No outro tom Nada como pergunta de um patrono Olha Marco, parabéns Obrigado Obrigado Por acá Vamos acabar com quase 5 mil Ah, faltam 5 pessoas As 5 pessoas que se tornarem seguidores Tornem-se seguidores Que nós vamos dizer o nome Tiago.a.almeida Porquê que é Almeida Já agora? Alves Almeida Muito bem Muito bem Agora já sabemos Para um classe completo Malta, se tornarem seguidores Do Tiago Nós vamos dizer o vosso nome Aqui E entretanto Enquanto que elas não se tornam Seguidoras É importante dizer Que temos novo Episódio De Sport Beleza Grande conteúdo Maluco Beleza É o grande Grimaldo Alejandro Grimaldo Alejandro Grimaldo Tem nome de Jogador de futebol É verdade Mas também tem nome De cantor latino Alejandro Grimaldo Foi uma ótima conversa Aliás Tenho aqui todos os episódios Do Sport Beleza Antes tivemos o Podença Semana passada Tixa Penicheiro E muitos mais O Elton A Jéssica Silva O Rui Silva O Ricardo O Petit Sei lá Tanta gente que já passou Pelo Sport Beleza É um novo conteúdo De Maluco Beleza Que é muito fixe Sobre o desporto E agora Obviamente mais centrado No Euro Porque só se fala no Euro E por isso passem por lá E vejam E não é só para malta Que gosta de futebol Isto é Sobre histórias boas Do balneário É só o lado bom do desporto A beleza do desporto Não há competição Não há clubismo E principalmente a pena Porque são sempre histórias giras Que toda a gente Com que toda a gente Se consegue identificar Exatamente Vamos dar um pulinho Aqui ao Instagram Do Tiago Ver se ele já chegou Aos 5 mil Mas vamos lá Vamos lá Vamos dizer o nome Dos novos seguidores O nome dos novos seguidores Ok Muito obrigado Aos E que tu pus Diogo Mendes 88 E da Lá E da Alejo Diz os nomes em baixo Ah pois exato Claro Nuno Tomás Diogo Mendes Alejo Mauro Tiago Henrique Ferreira Rádio Rádio Larochete Atores basicamente Ricardo Fernandes Pedro Maral Mariana Paiva E muitos mais Ah não sei Emily Grande beijinho Muito obrigado Personário e seguidores Do Tiago Eu estou aqui À espera do novo patrono Ninguém se tornou patrono Para receber o tal voucher Da Sport TV Ah é verdade Os dois vencedores Da semana passada Já receberam o voucher Muito bem Então já estão a ver A Sport TV à pala Muito bem Já passámos as duas horas Estamos a caminho Das duas horas De dimissão Do nosso Tiago Já passámos uma hora Já passámos uma hora Então fazemos mais Mais perguntinhas E vamos em horas Não há tempo Não há tempo Eu ia dizer Eu ia querer Vamos fechar Então a nossa emissão Com a certeza Que voltamos Amanhã Com muita alegria Não é? Acabou mesmo Acabou mesmo Não me é estranho Mas é daquelas coisas Que eu nunca quero responder Porque às dadas É tipo uma pessoa Então vai lá É o Google E mete Rogério Matias E fechamos assim Não tem nada a ver Depois da sua apanhada Esportes Beleza Sabes aqueles box-pops Que há Olha conhece os Rogério Matias Manoel Luís Goste As pessoas dizem assim Eu conheço Que é internacional Lá Pela seleção Ok Que tem um dos melhores cabelos Do futebol Não é? Ok E que é um clássico Para quem vive verdadeiramente O futebol E está ele Rogério Matias Ok O Rogério Matias Tem um bom cabelo Era um sonho meu Rui Falar do Rogério Matias Em direto Portanto Também é uma É um defesa emblemática Da liga portuguesa E que eu acho que merece ser Convidado para qualquer Programa de esporte Que é feito do Rogério Matias É isso? É isso que nós vamos resolver É isso que nós vamos resolver Que é feito do Rogério Matias Isto é um nome para uma série Que é feito do Rogério Matias Catarina Temos que mexer As nossas conexões No nosso vitória Para termos lá o Rogério Matias Recebermos o paradeiro Do Rogério Matias O Rogério Matias Bom cabelo Bom cabelo Isto é que tu não pensavas Rui Isto é que eu não pensava Mas está cá Fechamos com o Rogério Matias Bom fecho Bem somos mesmo capazes De ter aqui o Rogério Matias Porque eu sou um bom para isso Se trouxeres o Rogério Matias Fico-te internamente em dívida Rui Está bem Ok Depois ao fim Vinhas cá a assistir Bom Voltamos amanhã Numa emissão fora de horas Não vai ser a horária habitual Vai ser um bocadinho mais tarde E com uma convidada extraordinária Vai ser uma Incrível convidada Fechamos então assim Muito obrigado Tiago Obrigado Catarina Obrigado Marco Obrigada E até amanhã Foi muito bom Até amanhã Tchauzinho Adeus pá Tchau pá Adeus pá Beijinho Obrigado.